Estou esperando o PPG. Ok, ok. Ok, Moacir, você pode começar. Então, excuse-me, Rashida, eu vou dar alguns advogados, ok? E aí você pode começar a sua leitura. Ok. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Queria agradecer quem está aqui presente, prestigiando o nosso evento. A gente está muito feliz no PPG, participando dessa ação de internacionalização da Federal. Hoje a gente vai ter palestrantes da França, República Tcheca, Estados Unidos, Canadá. Queria agradecer as professoras Maria Carolina Scioli, professor César Andrade, professora Maria Daniele, professora Maíra Pita, a professora Michelle Cristina, a professora Michelle Melvarejo, que ajudaram a organizar o evento, convidando os participantes internacionais. Obrigado aos alunos do PPG, que estão aqui prestigiando o nosso evento, aos alunos de outras pós-graduações, federal e de demais universidades. Vou dar apenas alguns avisos. Como vocês devem ter visto nas redes sociais, o certificado de participação do evento vai ser emitido pela federal, tá? E, para isso, a gente está registrando a presença de todos no meeting. Como é um evento de um dia só, para você ter direito ao certificado, você tem que estar presente em todo o evento. Inclusive, no horário do almoço, no intervalo do almoço, que vai ser um intervalo de uma hora, a gente indica que vocês não desconectem, né? Fecheem a câmera, feche o áudio e esperem essa uma hora de intervalo. Como os pesquisadores estrangeiros são bem mais pontuais do que nós brasileiros, a gente vai, ao máximo, ser extremamente pontual com nossas apresentações, né? Para a gente não ser mal educados com eles. Quem estiver assistindo pelo stream do YouTube, pelo stream do YouTube, a gente não tem essa presença automática, como a gente tem aqui pelo Google Meet. Então, o que a gente está pedindo é para as pessoas que estão assistindo pelo YouTube, deixar um comentário entre cada palestra. Não precisa ser uma pergunta, um emoji, um A, um B, enfim. Só para a gente ter o registro de que aquelas pessoas estão presentes, para a gente poder gerar os certificados depois. As apresentações dos palestrantes, né? Sobre os grupos de pesquisa e como os palestrantes estão trabalhando, em que linhas, vai ser em português. Então, todos os shares de cada palestra vão apresentar os palestrantes em português e depois os palestrantes vão fazer a apresentação deles em inglês. Sobre dúvidas e questionamentos. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar no chat aqui ou pode colocar num comentário do YouTube. Essas perguntas podem ser em português, não tem problema. E o share de cada sessão vai fazer a tradução e fazer a pergunta para os palestrantes. É importante que vocês não fiquem tímidos em fazer as perguntas. Mesmo que vocês achem que as perguntas de vocês são básicas, os palestrantes internacionais gostam de tirar essas dúvidas. Então, não fiquem com vergonha e podem colocar as dúvidas de vocês no chat ou no YouTube, sem problema nenhum. Quem for fazer postagens nas redes sociais, eu peço que, por favor, marque o Nupite e o PPGIT, com o arroba PPGIT e o arroba Nupite SG, que é importante no quesito de popularização da ciência para nós cientistas que estamos fazendo esse evento. E agora, para finalizar, eu queria parafrasear a grande Luisa Marilac. Bom dia, Brasil. Boa tarde, França. César, passo a palavra para você. Fique à vontade. Ok. Obrigado. Boa tarde, Moacir. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de apresentar o meu amigo, Errachid. Na verdade, o nome dele é um pouco complicado porque o nome dele é Abdelhamid Errachid. Errachid, ele recebeu seu PhD de graça para a Universidade Autônoma de Barcelona, e também trabalha como cientista júnior de pesquisa científico da C&M. E, de 2001 até 2008, ele trabalha em pesquisa em pesquisa no Departamento de Electronics da Universidade de Barcelona e na IBIC. Finalmente, desde o final de 2008, ele é um professor de Universidade Claude Bernard Lyon, e ele foi envolvido como coordenador, como principal investigador de muitos projetos associados com os anos de idade, e assim por diante. Ele obtém a top-level resulta em a field of silicon-based biochemical sensors using field-effect transistors and micro-nano-electrode structures, e, de repente, a knowledge e understanding of electronic device structure as well, operation interplay between biochemical molecules and electronics. E, de repente, ele é profissional em teaching e training experience at undergraduate, post-graduate and post-doctoral levels. e, de repente, o Errachid é um cara muito simpático que ele trabalha com nós colaborando com o desenvolvimento de biodevices para a diagnóstica. Obrigado, de repente, Errachid, é um grande prazer ter você aqui para nos dar essa oportunidade de saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Por favor, sejam bem para começar. Obrigado por sua boa introdução. Você vê, eu só aprendi uma palavra. É tudo bem. Você me Sim, sim. Ok, muito. Bem, meu talk vai ser o desenvolvimento de neurodiagnóstico base em inconveniente microtecnologia. Mas, antes de sobre o trabalho, eu gostaria de introdução à nossa instituição. E nossa instituição é aqui. meu trabalho é level 3 e mais de 120 researches em que estamos trabalhando em theoretical chemistry, modeling, biochemistry, analytical, chemistry to physics. E temos , vamos dizer, bom equipamento para que possamos com no ideas e realize no devices. OK, these are my team. We are not here eating because normally each Friday we make presentations and later we have lunch friendly to discuss. OK, let's move to our research topics. We have competences in different fields. First of all the design and electrochemical characterization of chemo biosensor biolab on chip based on silicon technology of course development of chemo biosensor and biolab on chip based on plastic oil using top down and bottom up approach that our my talk will be devoted to that part of and of course development of unconventional micro nanotechnology to fabricate new flexible analytical tools micro nanosystems micro mixers micro filters using micro nanocontact print soft lithography and UV nano imprinting lithography and of course we have competences for the to immobilize biomaterials that means bio functionalization and of course packaging of devices equipments available in my groups are several here some devices for electrochemical impedance measurement with 16 channels quartz microbalance equipment to create gases electrospinning evaporation of gold and other materials profile meters angle contact when we functionalize wire bonding when we produce devices to blood on circuit board ifm in order to characterize the devices and this table in order to characterize the devices and nil to produce nanofluidic systems other 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 machines are plasma oxygen and electrospinning and electric and micro nano contact printing which will be used for our work now that I will present 3d form lab to produce 3d objects based on polymers nanostamp in order to implement it to produce flexible devices and of course equipment for sim to analyze our devices E, finalmente, nanoplotas que podem ser implementadas para adressar biomolecules sobre micro-nanoelectrodes. Devices que foram produzidos, por exemplo, needles que são usados para o coração, e interdigital lab-on-chip em que integramos gas sensores, ice-fed microelectrodes e outros tipos de lab-on-chips base-on-silicon, other biolab-on-chip-based-for-detection-of-de-dimers, for thrombosis, heart failure, mainly I will talk about this kind of the devices, lab-on-chip-for-detection-of-drugs and lab-on-chip-for-detection-of-biomarkers, gases connected with smartphone, and, as I mentioned before, micromixers that we can mix blood with nanoparticles to follow what happened inside and are based on plastics, not on silicon technology, and microfilters that can be used to select nanoparticles with the same size like we can see here when we produce it. This is a big problem regarding the productions and selecting nanoparticles with the same size. Here it's another kind of devices, lab-on-chip in which we have coils for attrapping and releasing nanoparticles with sensors later, and here we fill it with analyte that we would like to analyze that can be plugged in this machine that we just produced for hospitals to analyze saliva. Other devices are for to screen drugs in sewage, in which here we have different electronic parts to fill these tanks, and later taking out these tanks, we can analyze the sewage, and of course combine it with sensors for detection of amphetamine, for instance, or other drugs that we can find in sewage. All these, we have competences and other things that we are producing in my lab. Well, let's talk now about the work that I will present here. This work is devoted to cardiovascular disease. Cardiovascular disease, as you can see here, ranging from corona up to heart failure disease, are major emergent health problems. They are a result of cardiac overload or injury and are outkings from different changes on cardiac and or cardiac mucitides. I'm sorry. The existing clinical methodologies to detect heart failure disease are physical or IgG or other type of IgGs. However, the results of this kind of instrumentation or methods are not able to give us a real state of patients because up to 70% of patients demonstrated normal IgG if we are using this. However, by other techniques, we can find that are affected or they have some disease. Another tool that is used in this field is ELISA. This is the golden standard in clinical settings to analyze blood samples from patients with inspection of cardiovascular disease and are based on biomarkers because normally if we have this disease, some biomarkers can increase in our blood. For instance, interleukin, cortisol, anti-proBNP, all these biomarkers are linked with this disease. However, all these kinds of techniques are used in the hospital, but the drawback require qualified person, time-consuming, and so on. For that, here, in this presentation, I will present you a new device, new... So, Rashid, Rashid, please, please, hold on, hold on. Rashid, your mic is closed. Please activate your mic, microphone. No, the microphone, the presentation is okay. there is a bar below of your screen, Rashid, and then you have three bottoms. See? Yes. Okay, great, 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 thank you, thank you. Please, you didn't hear anything about my presentation? Yeah, I can see. So, you can show again, please. We didn't hear the last slide. The one before this. Yeah, before, yeah. Okay. The rest we could hear. Number 15. Number 15. Yes, okay, we can start from here. Okay. Okay, thank you. Well, the main, now it's okay? Okay, can you hear me? It's okay. It's okay. Thank you. I'm sorry. Well, the aim of this project is to develop a lab-on-chip in which we have integrated working electrode, eight working electrode, reference electrode based on silver, silver chloride, counter electrode based on platinum or gold. Those are based on polymeric substrate because the cost is very low, combined it with microfluidic system and later we can inject saliva and by injecting this saliva we would like to follow some biomarker that are existing in saliva. Here we have our working electrodes. It's around 300 micrometer square and to interact with these biomarkers, first of all, we need to optimize the corresponding antibodies. When we will have these antibodies fixed on our microelectrode, later, by impedance spectroscopy we can follow the interaction between antibodies and antigens presented in saliva. For instance, without this protein in the first semicircle nequist plot, however, if we have the interaction of proteins with antibodies, our nequist will increase. and so on. This is the philosophy. And why we are using this impedance measurement because here we can achieve very low concentration. And this is very important because doctors would like to detect early diseases. And we can talk about some femtograms per milliliters. And, of course, when we increase the concentration, again, the nequist plot, we can follow it. This is the strategy that we will use to characterize our lab on chip. Well, to produce our device and before talking the characterization, let me introduce what that means microcontact printing. Microcontact printing was invented by Professor Whiteside in which the idea it's like stamp. You have polymers on the other side. You put this in contact with ink and you can transfer the, let's say, the information on your polymers on your sheet. This is the main idea. To do that, we need to use a polymer based on polydemythyl selexan. Why? Because it's low, low, the, the, we, we don't have any reaction between inks that we would like to transfer and we can reduce a lot the absorption of biomolecules on that. This strategy, it's very fast, simple, inexpensive and effective. This is what we would like to do. How we can do that? As I mentioned, when you have this stamp based on PDMS, we can ink it with solutions and when we put it in contact with substrate and we remove this, you can see clearly only what we have on pillars has been transferred. This is the main idea and the main approach that has been developed by Piteside. How to do that? First of all, we need to produce our silicon master bearing the structure that we would like to realize, for instance, interdigital or any other devices. Later, we functionalize these silicon masters with Cylon and we cover it, we fill the system with PDMS. we put it in oven at 100 degrees and we remove the PDMS, that we will call it the stamp, that we will use it later. And the main role of Cylon is to avoid the adherence between PDMS and our silicon substrate. Later, we will use this stamp, we will ink it with solutions, you can see, and we can have adsorption, thin layer, we will put it in contact with gold or any other materials, and later when we will remove the stamp, only these parts will be keep it on our substrate. And here it's images of SEM, and here you have for instance gold and the stamp. When we are using gold, mainly we are using tiles, because we have strong interactions between tiles and gold. Well, the drawback of this strategy when it has been developed by Professor Whiteside, as I mentioned, when we sprite the molecules on our substrate and we put it in contact, we can have different drawbacks. For instance, we can have this part when preparation can be in contact with substrate, we can have collapse on pillars, we can have diffusions, and this sometimes we cannot have a good repeatability of the transferring biomaterials. And the way that has been developed by Professor Whiteside is the following. As I mentioned before, you have the stem, you ink it with the solution, you put it in contact with the substrate with a play force, and you remove. You can see here clearly, using the strategy developed by Whiteside, we have some defects linked with what I explained here. However, with our strategy, what that means, our strategy, instead of using air, we use liquid medium. medium and with this liquid medium, we will fill these holes and never we will have these problems. And by removing, we call it this strategy, submerged microcontact printing, because we are using liquid medium, and we can see here the difference between those. We are able to overcome these problems and we can see clearly that we transfer the molecules very well reproducible. We made it with different biomarkers and scaling down the size of the stem from 10 micrometers up to one, and we can see really the reproducibility. This has been optimized in our lab, and it's the first time that it has been developed in the world, this kind of technology. Not only that, now we are able to produce nanowires based on this strategy, nanowire based on polypyrrole or other polymers like ketosan or others, and we can achieve easily 200 without using, let's say, equipment like Ibim or Fib that are that cost a lot, around 1 million euros or more. Okay. With this strategy that I explained for, we will use it but to produce our device and to produce our microfluidic systems. As I mentioned before, to do the microcontact printing, we need to produce the silicon mold. Here you can see the silicon mold, as I mentioned at the beginning, bearing working electrodes, reference electrode, and contra electrodes. This is the layout corresponding with the dimensions. Normally, to produce this in silicon technology require more than five masks. However, here, it's only with stem we can produce. That means only when we will have the stem, we can make a replica several times. That means you can do it more than 1,000 without any problems, just to clean it in order to remove dirty particles on that. Okay. How to do the microcontact printing? To do microcontact printing, at the beginning, people are using only by hand, but it's not reproducible. The pressure that we are playing, it's not good. And sometimes we can face the problem of repeatability, reproducibility. To do that, we have in our lab, this machine commercialized by German people, it's called microcontact printing, in which we have the system. Here, you have the, we will plug here our stamp, okay, and here we can spread different liquid. It depends on the liquid that you would like to transfer on our surface, and here you have the interface to follow all the steps. Like I mentioned before, we have the silicon mold, we cover it with the stamp, we remove after curry, and we have this stamp based on PDMS that we will plug it here, and later this will be put it on here in order to make the transfer of biomolecules. This is the machine that is very good, reproducible. The defect of this is we cannot make mass production, but we have another equipment that we bought it two years ago that we can do the same procedure, but on wafer in order to make mass productions. As I mentioned before, for instance, in our case, this is the stamp that we will use. We sprite here the octadecanet we put it in contact with polymers. We have here polyamide. On top we have titanium and gold. We put it in contact, we remove it using this strategy, and only tile will be bended here. And this tile are acting as resin. Later, we will put this substrate in contact with special solution to remove the part that has not been protected. And we obtain here the motif that we would like to realize. Inking, the following step, micro contact printing, same, and weight itching. And here is the way that we inject the air on the stamp in order to be in contact with the structures. Well, normally here, at the beginning, we face some problems because it's not so easy to have working electrode. We need to optimize the concentration of ODT and the time of the contact between the substrate and the stamp. And here we optimize it. We have 0.5 of tile, 10 seconds. After weight itching, you can see we don't have gold on the substrate. It's not we don't have enough material on top. Later, by optimizing this, we can see with 2 millimolars and one minute, we obtain our working gold electrodes. With this, we compare this. It's based on technology. It's 225 by 225. The replica on the desk, we lost a lot, more or less the same size. And when we produce the gold data, you see more or less 222 micrometers that we update. With these conditions, with the two millimolars we are able to produce or work in one step. However, if you would like to do this, silicon technology, it's require a lot of time, resin, evaporation of gold, masks, all this stuff. And a clear room. Now you can clearly from the world view center, and we have the first device in which we have a reference network and you can see at the beginning we don't have reference network because all are based we produce our inputs and outputs and later on use this to use technology and use the equipment to use the sound. Of course, on microphone system uses we need to set both the data to promote generation and function to our style in order to release the e 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 O que é importante, é que a gente tem que ver com a informação que é importante, e a gente tem que ver com a informação que é importante. Então, aqui nós temos a informação sobre a resistência transfer, que é a interação entre a real parte da imprensa. Quando nós aumentamos a resistência, a resistência transfer vai aumentando, e assim por isso, nós podemos plotar, usando esse circuito, nós podemos plotar a referência, a linear regressão. Então, como nós vamos fixar agora os antibióticos? Por exemplo, aqui, nós vamos detectar 4 biomarkers, 10-alpha, interleukin-1, interleukin-6, e 10. Para fazer isso, nós usamos aqui esse tipo de química, que é baseado na tira, porque tira vai reagir com a gulha, e aqui nós temos CCH, e CCH, por ativamento, você vai reagir com a amine group que vem com os antibióticos, mas não se esqueça que parte disso não foi reagido com os antibióticos, e se nós deixamos isso, nós vamos ter errado resultado, porque proteínas vão reagir com isso, e não apenas com os antibióticos. Para fazer isso, nós precisamos desativar a amine group que temos depois, e com essa estratégia... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Because you have some Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Don't forget the Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto And for breast cancer analysis of analysis of Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto and also for providing coming from sensors and manage their own that we can you have the in 2020. We have time for some questions if you have some questions if you have some questions here in the chat in the chat here in the chat here in the chat here in the chat, do you prefer that I read it or do you prefer that you read it? No, read it? No, read it, because... these devices that you develop in your lab could be applied to other diseases or any target analytes and just by changing the biorecognition element or should each device be specific aiming the type of clinical sample and also he asking about the cost of each device ok well of course this as I mentioned the transducers is the same it's matter only of the biological part that we need to immobilize for instance we are using this strategy for breast cancer for covid to for corona in general it's matter only to do however when I am talking about saliva it's not so easy because I didn't add this topic here because you don't the stability of proteins how to collect and so on it's another subject for that to be implemented the device you can implement it if you would like to use it for blood or for saliva saliva require a lot of of effort of no and not only that because in saliva I didn't highlight this the concentrations are very very low it's not like blood and sometimes it's another project that we have now it's cardio tools we are using nanoparticles with coil integrated coil my system that if I have opportunity I will give another talk about this for pre-concentration of these proteins it's not matter it's only matter of your biological parts for instance you have the corresponding antibody you can immobilize using the same approach and you can detect excellent I think that you answered the the question from Guilherme Soares that asking about the limiting factors to use of saliva but of course I would like this is my question because you said about saliva and also covid and I think that I am curious if your devices could be applied to diagnosis of covid and also how can you compare to gold standards like as a pcr yes okay very nice and very interesting question for instance in our project what we are detecting we are detecting the IgG and IgE and other we are immobilizing peptide to detect this and here it's and cytokine because you have strong storm of cytokine and here it's only matter of detecting this in saliva because they start the disease from saliva before affecting the body the breathing and with this it's not to have the concentration it's not like prostate that the limit the the healthy people it's around five nanograms per meter here it's zero or one it's easier if you have this biomarker in saliva that means you are affected you must stay at home I understand I understand I understand so I have more two or three questions the the other one feel free yeah from Isaac he asked he said great presentation professor Rashid and the quest a question what is the rate of regeneration of these biosensors yes well when we are talking about health the price it's doesn't matter because you are talking about health first of all however here a single use we generated for that we are using an unconventional technology as I mentioned it at the beginning it cost to 20 20 euros it's simply used for that because we can regenerate three times but we are afraid sometimes that we can damage the antibodies and this can devalue false response for that we prefer to use it only one time and to remove and to take another one yeah I got it because here in Brazil 20 euros is expensive but for Europe is I think that is cheapest but I totally agree with you it's 20 it's it's why we are not talking about mass production maybe if we can find funder who will produce a lot we will increase a lot it can be two euros three euros it's a matter of it's matter of our estimation because it's homemade in our lab and so on maybe if we found funder who can produce let's say one million of devices the price will decrease a lot yeah yeah that that's that's true so we have a last one that was uh michelle christine michelle is a professor of the university oh i have more one it's not the last one professor uh can it be used uh saliva without any refining uh for instance a pure or does it require any preparation to use a saliva yes require preparation first of all we give to people some let's say special materials in order to pre-concentrate this saliva and later from this saliva we took only five microliters and we make we add the 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 other biomarkers for the calibrations this is only we don't need this centrifugation and so on and the second generation that we are producing we will use magnetic nanoparticles that we can produce we can fix it take reagent reagents and later analyze the nanoparticle directly this is new approach that we are developing now great great uh i have more one question yeah so the question came from danielle danielle i think that remembers my wife uh danielle uh is asking about the problems with uh licheviation process uh uh licheviation the problem to uh remove the the contaminated materials on the electrode surface you see how can we see how can you solve the problems with this uh no desired material that is deposited on the surface yeah very very interesting question of course when we have as i mentioned it with the second approach we address in each area of electrode the corresponding antibodies okay and when we will inject saliva it's static mode we will lift it for the the incubation and we will wash it we do it this several time to see the impact of adsorption sometimes we have low of this adsorption but comparing with aliza techniques always we obtain more or less the same results and to overcame this approach as i mentioned it now we are using nanoparticles with nanoparticles we can clean we can fix the nanoparticle incubate fix it with magnets region uh clean it and we will have only pbs and nanoparticles in suspension of pbs with the antigen that will react with with the device great great uh we we are we are finishing the your the time may i say that okay i have a question is a very 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 common one actually so firstly congratulations top notch research unbelievable how you compromise with science technology and health all together so thank you for the talk anyway so my question is very simple um it would be possible to analyze any other molecule in this technique or in this device i mean for example proteins involved in metabolic disease or neurodegenerative disease like alzheimer's or parkinson's have you ever checked or thought about go to further in this path of detection yes of course as i mentioned it we are using this for for breath can have breast cancer for women and we are detecting two three other biomarkers and we are using this for for packets for sclerosis from plaque 2 and here it's matter only to have the antibody and the corresponding antigen if you have this you can immobilize the antibody and even you can go because the problem that we are facing with antibodies we must store our device at four degrees and it's this it's not so good for that we are using now peptide or mips molecular imprinted or other strategy in order to avoid this but it does matter any kind of 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 disease that you will have if you have the corresponding element that can catch these biomarkers of course you can do it sometimes the difficulties that you can have small proteins the size i am talking for instance for dvd for d dimers they are very small and we cannot use antibody here we must use fab it's part of antibodies in order to follow the interactions it's only strategies for how to follow the interactions nothing else yeah thank you very much professor i'm so excited with the future of that thank you thank you we have no more time for for questions because the professor tomazzini is already here i can see anyway they have my emails for those who would like to ask me they can send me in my i can't answer ah great 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 i i will request that you close your presentation okay i will yeah yeah and i will request i will speak in portuguese one minute uh juan por favor eu vou pedir a todos aí que após cada palestra se moasse concordar que o pessoal abra a câmera aí para eu dar um na página da do do instagram e do facebook se vocês puderem abrir as câmeras aí rapidinho só para dar um alô aqui e o juan dar um picture screen da tela se você quiser smile because now we are taking a picture of this moment okay okay o juan tá agora eu preciso saber de juan e se juan quando tu tirar a visa pra gente não ficar aqui também mas mais alguém aí para a câmera daniele tá por aí não tá não apareceu então marina então cheers okay 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 thank you so much i hope to see you soon uh you can continue the the presentation of the next uh the next guest thank you so much for everyone bye bye i'm sorry i just sent an email with my presentation see if you can download it and you can provide it to your colleagues okay okay thank you thank you thank you thanks so much bye 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 good luck bye thank you so hi Richard good afternoon hi everyone so first of all and welcome to our symposium on behalf of the organizers of the event i would like to thank you for have accepted our invitation it's a pleasure to us to have you here to sharing your knowledge regarding to share your knowledge regarding to share your so now i will introduce you to the audience and i would like to do this in portuguese is that okay to you that's fine no problem okay and during this time if you want you can start to share your to share your presentation i do it after you can stop your lecture as soon as i finish the introduction i will let you know okay okay então pessoal Richard ele fez o ph dele em biologia de eucariotos no inserme que é o instituto nacional de saúde em pesquisa e pesquisa médica aqui em marseille né o phd dele ele identificou novas moléculas associadas à família do p53 que estão envolvidas nos processos de pancreatite aguda que no final levam à cassinogênese ele fez o postdoc dele é no ontario cancer institute em toronto no canadá supervisionado pelo professor takmak que foi um dos que é um dos cientistas mais renomados do mundo porque ele simplesmente descreveu foi a primeira pessoa a descrever os receptores de célula t certo quando ele retornou né da do canadá para a francia ele começou a desenvolver o seu grupo de pesquisa né que é chamado de micro micro ambiente tumoral pancreático e cassinogênese e também desenvolveu alguns modelos de geração espontânea de câncer de pâncreas e aí ele conseguia desenvolver modelos de desenvolvimento espontâneo de câncer de pâncreas com mutações específicas as quais ele queria testar nesses modelos por causa dessa habilidade de trabalhar com modelos animais hoje ele é o chefe geral é dos biotérios que estão ligados ao inserme ao crcm que é o instituto que pesquisa câncer aqui em macete atualmente o foco de do grupo de pesquisa de rixa é o impacto das vesículas extracelulares dos exossomos no diálogo entre as diferentes células do micro ambiente tumoral pancreático e como isso está envolvido na quimiorresistência principalmente a gencitabina e alfofirinox na carreira dele ele já publicou em revistas de alto renome de impacto como nature nature review molecular cell biology genes and development pinas gut journal of clinic investigation cell death and differentiation cancer research atualmente ele tem mais de 3 mil citações e já arrecadou mais de 1 milhão e 400 mil euros para desenvolver os seus projetos de pesquisa que além de possuir três patentes decortadas com alternativas novos métodos de diagnóstico e terapia para câncer de pâncreas and now he is also my big boss here and he shared once again thank you for being here with us and make yourself comfortable to start your lecture okay thanks a lot Moacir thanks a lot for the really kind introduction so um it's a real pleasure uh to be there today and to be invited for this first international symposium on therapeutic innovation so of course i would have preferred to be to be with you all in brazil but uh i mean we all know the situation so anyway today i will um try to give you a lecture on how this trauma impact on pancreatic cancer from two aspects the neural remodeling and the cellular crystal first of all do you see my slide is that okay is that okay yeah it's okay it's okay it's perfect okay perfect so um as Moacir told you i'm working at the pancreatic cancer research and a cancer research center of of Marseille so anyway few uh information that we need to know today about pancreatic cancer so pancreatic cancer or 90 percent of the pancreatic cancer are in fact pancreatic ductal adenocarcinoma but i will call them pancreatic cancer today so the five-year survival is really low between five and eight percent depending the studies it's at present the fourth to the fifth leading cause of cancer deaths worldwide but it's planned to be the second leading cause of cancer deaths by 2030 so just a more precise example in france in 2000 we were at 8 000 cases per year however in 2018 we went up to 14 um thousand cases a year so meaning that by less than 20 years we almost double the number of cases and this is really um pointing out the fact that pancreatic cancer is a really um important issue in uh healthcare in france and worldwide as well so the important point as well is like this cancer is in relative therapeutic failure and why because four points the first one is there is a late diagnosis like almost 80 percent of patients are diagnosed with a really uh invasive and aggressive tumors only 15 to 20 percent of the patients are going to surgery and this is due to the fact that there is really few symptoms so the third point is like these cancers are really heavily resistant to various treatments so the um more common therapy was the gemcitabine that improved the patient survival from six months we went down we went now up to 11 months with a combinatory treatment called folferinox and the big trouble we have uh so far as well is like there is no stratification of those tumors we diagnosed pancreatic cancer and we mentioned it's a pancreatic cancer it's not like in a breast cancer when you have different subtypes like the triple negative or others so even if now we improve this with genetic epigenetic stratification there is no specific treatment that are associated with those stratifications so what is commonly accepted is like one uh the biggest reason to uh explain those really negative data is a specific cellular composition of those tumors so basically the pancreatic cancer can be decomposed up to 80 to 90 percent of the tumor mass by non-tumor cells that we call the stromal compartment or the intratumoral microenvironment meaning that 10 to 20 percent of those tumors are really tumor cells so here is a classical picture of pancreatic cancer and you can observe here the tumor cells that are within a really important and dense extracellular matrix you also have immune cells you have cancer-associated fibroblasts and that's all those myths are composing the pancreatic cancer tumor mass so it's well defined now that by dialoguing with cancer cells so through different possibilities like different mechanism like cell cell interaction secreted proteins or extracellular vesicles this stromal compartment is able to influence the tumor cell biology and modifies the behavior the ability of tumor cells like for example their chemo resistance ability the metabolism reprogrammation or the evasion process migration and emt and many others so we know that uh the dialogue or the network that is created between the pancreatic cancer cells and all the other cells that are composing those tumors is uh really important for the evolution of the tumor and the tumor development so the pancreatic cancer cancer cells are establishing like a um a crosstalk a dialogue with the um for example the cells that are composing the blood system so the parasit and the endothelial cells but as well the adipocytes and the calves and as well all the cells composing the immune system that are infiltrating those can those pancreatic cancers but this crosstalk and this dialogue is really uh evolving we are used to try to analyze what happened between for example cancer cells and immune cells in a steady state at one moment however within the tumor this is really a dialogue meaning meaning that when the cancer cell is communicating with a stromal cell then the response to this communication when is going back to the cancer cell that is able to react to this communication so this crosstalk is evolving throughout the time in the primary tumor as well as in the metastasis and this crosstalk this dialogue is also impacting impacted by the external events like the treatment like if we treat the patient with chemotherapeutic agent then the tumor cells as well as the stromal cells will have to react to this chemotherapy and this is going to change the crosstalk so since decades like researchers were focusing their effort on trying to find uh a drug that are efficiently uh eradicate the tumor cells but so far our success were pretty low so the question we really have to answer now is do we want to eradicate pda tumor cells or do we want to eradicate pda tumors meaning that if we want to eradicate pda tumors we have to take into account the 80 percent of the cells that are non-tumoral cells within the tumors to understand how they behave how they react and to design a solid therapeutic option that are targeting in the same time this tromal compartment and the tumor cells so several options arise but the main one was the targeting of cats the cancer-associated fibroblasts because those cells are the main cellular population in pancreatic cancer and they are also well known at really active components it's like factories they are dividing really slowly but they have a really high traduction machinery producing tremendous amount of secreted proteins or extracellular vesicles that are modifying all the other cells of the tumors so as it's shown here one example one of the multiple examples that cats are for example able to impact the m2 polarization of macrophages the t-cell differentiation as well as the angiogenesis the production of extracellular matrix as well as other immune cells but now we clearly know that those casts are an heterogeneous population and there is among those casts some with pro-tumoral role and some with anti-tumoral role so for example years ago we were quantifying uh the density of the stroma in pancreatic cancer and in that's a really interesting study we observed that just the quantification of the stroma was associated with a good survival denser stroma was better the survival was but it was just like a complete overview of the stroma if we now look at more precise marker of the stroma compartment for example here it's an alpha-SMA expression expressed so by the calves as well as the endothelial cells then we observed that the alpha-SMA marker is associated with a shorter survival so in really really nice studies published like years ago and most importantly this paper in science showed that targeting calves was maybe a really good in uh therapeutical options so these studies gave rise to a clinical trial but the clinical trial was stopped in the middle because the patient had negative outcome they were dying even faster so they figure out at the end that uh trying to eliminate the world calf population because this study was eliminating the world calf population was even worst so now what we have to do and we perfectly know that in fact those calves have a really strong impact on pancreatic carcinogenesis in this paper they clearly showed that calves are able to change the subtype of tumor cells and the presence of calves are increasing um the resistance to folferinox and uh decreasing the survival of patients as well now we know as i told you that the calves are an heterogeneous population and this is several work from a dave to the sun's lab so we know now that maybe it's better to reprogram certain calf subtype rather than to eliminate a cellular component or we can try to impair the intercellular dialogue in order to block only the pro-tumoral network and this is basically done by several group in the world on targeting the immune system and the immune cells that infiltrate those tumors as well as still the calves and as it's represented here the goal is really to try to impair the ability of calf for example here to limit the impact of the chemotherapeutic agents so for example if we try to use a stromal compartment as a tool to create like a full toolbox for the clinic it would be really interesting to determine the presence of stromal cells either to subtype them or to determine their functional specific functional abilities or to determine their presence just by their specific signatures and why it would be interesting for example to stratify pda patients based on their stromal composition and we could use as well the stromal composition to improve the pda diagnosis and to bypass the limitation of the imagery which is pretty much the only tool we have so far so determining the stromal composition could be really interesting in order to predict the response to treatment as well as to select the patient for surgery we know now that 25 percent of patients are either undergoing surgery why they should not or they are not undergoing surgery why they should so using those type of markers could improve maybe the selection for surgery as well as to determine the type of recurrence for the patients after the surgery and the idea is to establish seven line treatments that we don't have so far as well that will be interesting to use this stromal composition to determine the type of the localization as well as the evolution of the metastasis because pda is a metastatic pathology i told you that 80 percent of patients are diagnosed with a metastatic disease and finally of course the idea is to create a combinatory treatment that target specific elements from the stroma that are protumoral together with cancer cell targeting agents so today i will report to you some of the work we did in the team on two aspects the impact of the stromal compartment on the neural remodeling and the modification of the nerve system within those tumors and what could be the impact for patients as well as what's the impact of the stromal compartments in the cross talk with tumor cells with two specific accepts the aggressiveness of tumor cells as well as their chemo resistance so i'm going to start first with the neural remodeling aspects so this neural remodeling or this neural plasticity in pancreatic cancer is reported by pathologists since decades but it's only really recently that researchers try to to be interested in determining what could be the impact of this nerve system modification that is present in the pedac and if there is any impact of this modification on the pancreatic carcinogenesis and the clinical outcome of patients of course so this neural remodeling or plasticity in pancreatic cancer is divided in two concepts the first one is the perineural invasion so the perineural invasion is the ability of tumor cells to infiltrate the nerve fibers so between the andonorium and the perineurium and those cancer cells they are using the nerve fibers as they as they could use the lymphatic or the blood vessels to disseminate throughout the bodies so this perineural invasion in pancreatic cancer is associated with local or distant invasion with a primary recurrence for the patient that underwent surgery as well as with a really important neuropathic pain because pancreatic cancer is one of the most painful cancer and disease and it's also associated with survival of patients so as it's represented here the perineural invasions just rely on the fact that tumor cells are able to infiltrate the nerve and migrate throughout the nerves so meaning that they are able to create specific interaction and communication with those nerves and this is certainly mediated by specific neurotrophins or axon guidance molecules an interesting reports like years ago showed that uh by following a similar a single nerve present in the tumor we observe here the tumor cells within these nerves and we were uh following the same nerves in the same patient so still in the tumor then now we are out of the tumor with the same nerve we are in the adipose tissue and we are still following the same nerve and we are now arriving within the length node and in the length node there is a metastasis pairing so the perineural invasion is really associated with the metastatic process of pancreatic cancer so the other side of this neural remodeling is the what we call the real neural plasticity or remodeling and that corresponds with the changes the increased size of the nerve fibers within the pancreatic cancer compared to a healthy pancreas there is also an increase in the nerve fibers density and more importantly there is a modulation of their signaling abilities depending their status the nerves are able to communicate through specific mediators and to signals to the central nervous system different information so in pancreatic cancer as you can observe here for healthy pancreas and here for pancreatic cancer staining with specific markers of nerve status are changed with pancreatic cancer for example for the tyrosine hydroxylase which is a sympathetic nerve fibers marker that is decreased in those cancers most important is to realize that in fact the status and the ability of those nerves are completely changed i just used one specific example that just came out uh end of last month in cell a really really nice studies published by alec kimmelman group showing how much the uh nerve system is important in pancreatic cancer one minute to explain you that study the pancreatic cancer were classified on this study in serine serine independent and serine dependent tumors serine is one of the non-essential amino acid that is still used for protein biosynthesis so for the serine independent tumors when you have serine around the tumors so the tumor is using this serine to do an efficient protein biosynthesis and so the tumor is growing and when there is no serine in the environment the tumors can still efficiently do a synthesis because she relies on the serine biosynthesis by itself so she doesn't need the presence of serine in the microenvironment however for the serine dependent tumors you still if you have serine in the environment so the tumor is using this serine to do biosynthesis protein biosynthesis and the tumor is growing however if there is no serine in the environment those tumors are not able to rely on the biosynthesis of serine because this metabolism is deficient in those tumors so they have a selective pressure and they are decreasing in fact their ability to do protein synthesis so the tumor is limited in their ability to grow however in the same time those tumors are secreted are secreting ngf the nerve growth factor and the consequence of this secretion is like you have an increased tumor innervation so you have new nerves that are invading those tumors and those nerves are bringing a kind of a highway for the serine bring by the dorsal root ganglia so the serine is coming by those nerves and so the tumors is going to use those serine to do protein biosynthesis and so tumor growth so this paper is a perfect example to show how much important the nervous system is for pancreatic cancer so in our hand what we wanted to do is to to determine how we could use our knowledge on those specific processes to interfere on pancreatic cancer development or evolution and so of course to improve patient's fate and management specifically on the perineural invasion and the neural remodeling so the patients the patients are divided in two groups the patient that have the surgery and the patient that don't have the surgery however all the patients they are facing the same trouble huge neuropathic pain of course not at the same moment but they're going to have to face neuropathic pain and they're going to have to face metastasis process as well and for the patient that underwent surgery then there is a primary or local regional recurrence that is mainly attributed to perineural invasion so today i'm going to present you three studies that we published on those concepts a studies on leaf a studies on sleep 2 and a studies on PAD the first studies started like five six years ago and for this study we realized laser capture micro dissection on tumor PDA samples from human so we separated the stromal compartment and the tumor cell compartment we realized transcriptomic analysis of both compartments and following bioinformatic modeling and analysis we determine the specific stromal cell compartment transcriptomic signature and the tumor cell compartment transcriptomic signature from this study we've this we wanted to focus only on the secreted or the cell membrane protein because the goal of this study was really to find a way to interfere more easily on the communication between cells so once we focus on the secreted or cell membrane proteins or genes coding for those proteins we found a family of 122 genes coding for what we call neurogenic factor which is in fact genes coding for proteins involving the modulation of the nervous system and among them we found a family of axon guidance molecules so in those family we found that sli2 and we were really interested on sli2 because it was already reported as a heavy impactor on your system not only on cancer of course so the first thing we did we did is to verify that sli2 was expressed by the stromal compartment and that's what we observed here with a co-staining of sli2 and alpha-semi showing that sli2 is expressed by CAF we confirmed that in vitro like this is different CAF extracted from that we obtained from tumors extracted from patients so they all express sli2 compared to different pancreatic cancer cell lines that do not express sli2 and as you can see here sli2 is expressed in PDA and not expressed in human tissue in healthy pancreas so to determine if a protein is involved in this neural remodeling and the protein is produced by the stromal compartment we had to design an in vitro model to be efficient for us to easily work in vitro so we designed these heterotypic cultures to determine so the interaction between stromal and tumor cells so first we cultivated fibroblasts on collagen layer or macrophages on collagen layer we select we recover their condition media or we mixed their separated condition media or we co-cultivated CAF and macrophages together and we obtained this co-culture condition media we applied those different condition media to different neurons or schwann cells for biological readouts and some of the experiments we we did and we observed that using this specific condition media coming from the co-culture is specifically and significantly able for example to change to increase the branching of neurons meaning the number of dendrites they are able to to form here and here so we also observed that this specific condition media is able to increase the migration ability of schwann cells the schwann cells are the cells that are surrounding certain neurons in order to do the melanization of those fibers so this condition media from the stromal compartment was able to modify nerve cells and such certain of their ability the idea was in that paper to determine if sleep 2 was a driver of this modification so we confirmed that by doing several experiments for for the first one we use sleep 2 blocking antibody and using sleep 2 blocking antibody completely impair the ability of the condition media to increase the migration ability of the schwann cells in the same id we use a syreny of sleep 2 in CAFs meaning that the CAFs co-culture with the macrophages were not able anymore to produce sleep 2 using this condition media showed that there is no more increase of the migration ability of the schwann cells and of course we also deleted the receptor of sleep 2 on the schwann cells and we observed that deletion of the receptor impair as well the ability of the condition media to improve the migration meaning that sleep 2 was a main driver of this condition media but we also wanted to be sure of that and we use in vivo models so for in vivo models we use pdx models so human xenograft in mice from of course pancreatic cancer as well as endogenous mice model of pd we basically use the pdx one cray kyrus mutated ink for a locus loss which drive in 100% of mice and endogenous pancreatic cancer and the mice die in about eight to nine weeks so we use those samples to determine the positive correlation between the amount of sleep 2 and the number of intratumoral nerve either in mice and in human meaning that in fact sleep 2 expression was positively correlated with the neural remodeling in pancreatic cancer so finally in that study what we showed is a crosstalk between macrophages and cats were able to change the ability of cats to produce sleep 2 and this sleep 2 is after activating through the binding to his receptor is changing the ability of schwann cells or neurons to change their ability here we show in the paper that he was going through the beta cat and calerine modulation and in fact sleep 2 was associated in vitro and in vivo with the neural remodeling so that was the first aspect the second aspect the second work that we have done in that um in that concept of neural remodeling was coming from the same study in that study that we did previously we found that as well a family of pro-inflammatory molecules from the il-6 family and among them we found leaf that were really specific to the stromal compartment and leaf leukemia inhibitory factor was already associated to modulation of the nerve system so we wondered if in pancreatic cancer leaf could as well modify the neural remodeling of pancreatic cancer so we showed in that paper so i went uh pretty fast on that but we showed on that paper that cancer cancer cells through tgf beta production were able to activate fibroblasts once those fibroblasts are activated they're able to produce leaf this leaf secretion is directly impacting nerve to change their migration their survival or their differentiation status this is p21 input 3f2 our markers of uh schwann cells uh activation status and this leaf is also able to impact macrophages and mast cells and once those cells are taking the leaf or the signalization from leaf they are as well able to produce leaf again to activate those nerves what was interesting in that study is that is like leaf is a secreted proteins that we can found in the blood so we checked for the leaf titer in a blood from mouse models as well as from uh pediatric patients and we observed that there is a positive correlation between the quantity of leaf in the leaf in the blood and the number of nerve in those tumors and this we use mice model as well we injected pancreatic cancer mice model with leaf blocking antibody and when we blocked when we use those antibody we decrease the quantity of leaf in the blood but we also decrease the number and the quantity of nerves within those tumors we uh validated that in human so we quantified leaf in the blood of over 100 patients uh of pdac of course leaf was concentration was increasing those patients and what was interesting is like combined with the ca99 which is pretty much the only if not really good but it's the only marker we we have for diagnosis the combination of c99 with leaf give a better prognosis uh marker for pancreatic cancer now i'll switch to the uh third um article on that aspect which is pancreatic disassociated proteins so for that work in fact we focus on the peritumoral microenvironment so not the intratumoral microenvironment meaning that between a pancreatic cancer and a healthy pancreas you have a layer of acinar cells that are in the inflamed status and those specific acinar cells have a specific patterns and they are able to secrete this protein pap so pancreatitis associated protein that was reported in our lab to be secreted uh during the pancreatic pancreatitis and is a marker of the pancreatitis so what we show in that study is like pap produced by those uh inflammatory acinar cells is then activating the tumor cells through the jack stat or akt pathway so the tumor cells are then gaining certain abilities to infiltrate infiltrate the nerve and do perineural invasion so we wondered if pap level in the blood could correlate with the perineural invasion and could be a prognostic marker for the survival of patients so here is a picture of pap staining so you have here lc pancreas here you have the limitation the area of the pancreatic cancer and in between you have this non-tumoral area of acinar cells that express pap this is an inflammatory area what we found in that study is like using different cohorts of pancreatic cancer we found that pap is elevated in those patients if we fix a threshold at 17.5 microgram per liter we observe that there is a significant uh decreased survival for the patients that have higher level of pap and this was confirmed in each cohort interestingly we found that the patient with the highest level of pap have uh pediatric tumors of stage three which are mainly invasive and metastasis and of course those patients is for 72 percent of them cannot undergo surgery so how do we prove did we prove that pap was involved in perineural invasion we created an original cell culture system using nerve explants that we co-cultivated in vitro so with tumor cells and after four to five days of co-culture we then counted how many with specific keratin marker we counted how many cells were able to infiltrate within the nerves we found that using pap and we did many other experiments in in the manuscript we found that pap is increasing the ability of tumor cells to do this perineural invasion and blocking the signaling pathway that is induced by pap for example the jack stat pathway with this specific inhibitor we completely blocked the ability of tumor cells to invade uh those nerves and interestingly relied on that we found that for the patient that gets a surgery patients if they have a high level of pap they have a shorter survival after rejection so this work was obtained uh a grant from the erc in order to validate in a really big and multi-centric cohort uh if pap could be a predictive marker for the surgery and so as i told you before to add uh in the selection of patients to get another surgery some biological marker of the activities the aggressiveness of the tumor and not to rely only on the imagery process so those works validated the concept that targeting molecules belonging to a tumor cells so we started this study by doing again some laser capture micro dissection but we did this this time we did mass spectrometry to determine the protein composition of each compartment and we use bioinformatic analysis to determine proteins that were interacting together in the microenvironment to share the same biological function or localization to do that we used a network interactive analysis of 12 000 proteins and 80 000 interaction to obtain the protein sharing a same cellular localization so we focused on the protein expressed in the stroma or in the common part meaning that cells the protein are expressed in the stromal side or in the tumor cell side we found that a group of 51 proteins that were that belonged to a cytoplasmic membrane bound vesicles and that is important for the rest of the study among them a subgroup of 22 uh proteins 11 of them as you see in yellow here were specific to the stroma and three really interesting were interacting together so those three proteins are well known but their interactions were not known at all so we first verified that those proteins were interacting together so sorry we first verified that the protein were present in pancreatic cancer in human and in mouse model as you can see here and we also verified that the protein were forming a complex together in human samples as well as in mouse samples we validated that those proteins were specific to the stroma compartment as you can see here the protein were mainly mostly expressed by the stromal compartment and exactly in the stromal compartment the caps were responsible for the expression of those three proteins so at that point we say that's pretty easy to work in in vitro we recover caps from uh resection tumor resection from patient we cultivate them in vitro we checked and we obtained that those caps were expressing all the cells of the complex so that was easy however even if our candidates are in the stromal compartment in pda and in vitro in calf when we looked at the complex in vitro the complex was not present in vitro so to improve and to bypass this issue we wondered if the difference was not because of course you compare an in vitro model and you compare an in vivo situation so we tried to cultivate our calf in a more in vivo-like situation so we co-cultivated those calves with macrophages in presence or not of lipids under normoxia and epoxia and we found out that the only condition for which the complex was present was the in vivo-like condition that we called co-culture of calves with macrophages under hypoxia and lipid deprivation so this in vivo-like condition are leading to the formation of the complexes in path in vitro and what's the interest for the tumor cells to be cultured in this medium so we wonder how the the cancer cells could react to this culture condition and we observe that for the viability as well as for the migration and the adhesion the tumor cells were having uh benefits to be cultured in those specific co-culture conditions so the in vivo-like culture condition of stromal cells enhance the tumor cell aggressiveness and potential of cancer cells so we have in parallel two studies the calves in those specific culture condition were forming a complex of three proteins then the stroma in this specific culture condition were able to give benefit to tumor cells so the question was if the complex was responsible of this benefit to tumor cells also uh i present you here some of the data so we use shRNA in calf to delete several partners of the complex and by deleting partners of complex we deleted the complex and by doing such experiments we observed that we completely reversed the impact of the co-culture condition for the viability the migration and the adhesion meaning that annexine a6 and the complex loss inhibits the calf impact on tumor cells in these conditions and this was true in vivo as well as you can see here if you co-inject in pancreas of mice you co-inject tumor cells with calf you increase the tumor growth and this is associated with 43 percent of liver metastasis however if you co-inject calf that do not express the annexine a6 and form the complex then you are losing this ability to increase tumor growth and metastasis so this was shown in vivo as well so now we know that we have a single story and that the complex is promoting tumor cell aggressiveness so how this is done so remember at the beginning i told you that the protein of the complex were associated with this membrane bound vesicular transport that we have shown in bioinformatic analysis and this is really important because we know that calf as well as macrophages under hypoxia are able to secrete a large amount of extracellular vesicles the extracellular vesicles are now well reported since years and they are produced by every single cells of the body those extracellular vesicles there is different subtypes are able to carry different cargo like proteins rna metabolites lipids and others and those extracellular vesicles are growing from a donor cells to recipient cells so we applied specific techniques to extract the extracellular vesicles from our co-culture medium and we have done the similar experiment and you can observe here that the extracellular vesicles that we add to the tumor cells mimic perfectly the ability of the co-culture medium we confirm that our three protein so annexine a6 cell rp1 and tsp1 are present in the extracellular vesicles that are coming from the co-culture and more specifically are coming from the calves in vivo we injected with spank on these extracellular vesicles and we increased the tumor growth we showed that in fact removing annexine a6 from calf produce extracellular vesicles and there is a failure in the uptake by tumor cells of those extracellular vesicles so this interesting to rely for patients because the extracellular vesicles are as well present in the the blood so we recover extracellular vesicles from several patients of pancreatic cancer and we quantified annexine annexine a6 in those extracellular vesicles we found that there is a significant increase in the patient with pancreatic cancer compared to healthy benign tumors as well as other cancers and this was associated with the stage of the cancer and was also improving the diagnosis measure by c99 so what we have shown in that study is that pancreatic cancer or stromal cells in under hypoxia are able to secret specific extracellular vesicles that modify the ability of tumor cells to perform a metastasis so maybe if i have two minutes left i will just present you some of the work we are doing now really a few of the data because the objective of this work of course based on those previous data is to be more realistic and to be closer of the real life actually at least in france most of the patients are or will be treated with chemotherapy as in neoadjuvant treatment induction treatment or post-surgery so the point is how the dialogue that we observed before is able to evolve under chemotherapy and the chemotherapy we use is a folferinox so the combination of 5-f-urinotecal and noxaliplatin so the idea is to treat stromal cells and in the same time tumor cells and to see if the reaction of the stromal cells will be to produce specific extracellular vesicles that will improve in fact the resistance of the tumor cells so we designed that specific model in which we cultivated the tumor cells in 3D separately we treated with folferinox the stromal cells so calves and human macrophages we extracted the EVs and we gave we gave to the spheroids those EVs those extracellular vesicles just before and just after the treatment of spheroids with folferinox then we observed several biological without we first observed that the folferinox is changing the behavior of the spheroids you observe a decompaction of the spheroid and this is associated with a g2 blockage and the main result that i will show you today is like adding extracellular vesicles that are treated with the folferinox completely block in fact the decompaction of these spheroids treated with the uh folferinox as you can observe here about the different measurement of the area and this is associated with a reduction of the g2 mrs as well as with the dna damage so i'm not going to go too far on that just to tell you that uh we went pretty deep on the study we did different omics on the extracellular vesicles or the spheroids and we determined in fact the common processes based on extracellular matrix protein and clonal modification associated to modification of the cell cycle that are in fact um modified by the extracellular vesicles and those extracellular vesicles improve the chemo resistance of tumor cells so i will just finish now by uh um thanking the different uh person in uh in my group thanking of course our different grant and our collaborators throughout the world and now i'm happy to answer your question and thanks again for the invitation thank you richard for the great talk i have two questions uh the first one is from a master student of mine andrea are you here are you there you want to ask you a question directly i don't know if he's there yeah i'm here yeah okay oh my gosh firstly i want to say richard i'm mesmerized by your presentation so much content and i was kind of like my gosh i need to study a lot to reach that so thank you so much um based on what i have studied and i think basically what what you have studied we could see a like several components um inside of a micro environment so my first question is um based on what what have you studied is there any kind of um component that you could highlight that is um is the major component related to metastasis i mean it's so much difficult to say and highlight one component but if you could say one component that's pretty much related to uh directly metastasis could you say anyone and my second question is related to the um uh future researchers what have you seen that's most important or recent found uh based on oncology especially pdac um okay for the first point um i'm afraid not to be able to give you one protein or one gene in fact each time we are performing a study and each time you read the studies from i mean collaborators or other persons throughout the world there is always one mechanism one proteins that seems to be really important and then you find another publication that's do the same in fact it's we really have to understand that the model we are using and are in fact pretty much a fixing times model so of course i think that all of those proteins are all important for a certain moment in fact of maybe the metastatic processes or maybe the pancreatic cancer or carcinogenesis i would say that for example um in our hands what is really powerful is the extracellular vesicles because you can have on a single tool you can have either a biomarker you can have a carrier of proteins or elements and you can have as well a carrier of agents so there is several studies that try that try that try that and we are trying as well to use the extracellular vesicles to be a carrier of chemotherapeutic agents of specific agents again pancreatic cancer so i will say among all of the proteins or genes that are associated with uh metastasis i will go for the more powerful of the uh the power of extracellular vesicles but i will not be able to give you one protein protein more important than another i know that and the second point was um based on what have you studied uh is that any most important or recent um found uh related to oncology based on p-duck okay so the i think one of the best in my field okay one of the best improvement in the last years was the characterization of the uh subtype of calves so we knew that the calves were really important but as soon as people started to target those calves i mean the impact were really deleterious for patients so we did not understand why because we are all agreed that the calves were pro-tumoral and in fact that's not the case we know now based on several studies mainly from dave to us lab that there is several subtype of calves and this is i think leading to major progresses in pancreatic cancer treatment now because we are able to we're going to be able to trace them to target them so i think this is a really important and most of those calves are associated with immune system regulation so i think this is really important perfect thank you so much thank you now we have a question from a researcher and professor from my department and professora michelle melgarejo please michelle could you ask directly to richard yes so thank you very much professor i'm really delighted with the talk uh for sure loads of knowledge acquired in this section so a question came out to my mind my background is in neuroscience so i do have to go into that road sorry to diverse a little bit topic but um so microenvironment regulated cancer cells invasion along the nerve in the in this cancer in microenvironment there are neuroactive molecules such as glutamate and other neurotransmitters calcium NMDA amploreceptors and so on such molecules are essential to brain plasticity cognition and memory in the in your opinion brain plasticity the speed the way that we connect neurons and behavior um will influence the future of perineural invasion invasion and a second question if yes for the first one would be possible to hack this molecule to the prognostic of perineural invasion in our opinion thank you well okay i would i would love to say uh yes to both of your question but the only trouble is like i mentioned in the beginning of my talk it's only recently that researchers start to think that this modification of the nervous system in pancreatic cancer is not like a basic consequence of the tumor development but it's really acting it's an active processes meaning that there is really few research on that field so i have no uh knowledges or i did not heard any information on the points uh looking at the different mediators if those mediators could be quantified in relation with the perineural invasion and in pancreatic cancer and the outcome of patients i think that's really interesting to do i'm sure that certainly some of the person are already doing it but there is no publication on that so far and i think this is really interesting point so of course i think you're totally right all those mediators are really impacting heavily of course the infiltration of nerves and the connection with tumor cells and we know that some of the stromal cells are able to produce those mediators so there is certainly an interaction but then how to analyze it and how to quantify that really for the interest for the patient i mean i don't know but i mean it has to be done for sure yeah so thank you let's figure it out in the future then thank you thank you thank you okay so richard we have now another question from michelle is professor from physiology and pharmacology department of my institution so okay michelle feel free to ask him hello fantastic saline the research magnifique i thank you very i'm surprised with a lot of things that you do with this crossed out with neural systems very interesting my question is assembled like in shelly rosa but about neurotransmitters like cetylcholine glutamate that she she thought she asked it and not adrenalina these neurotransmitters have specific roles helping these tumor cells or or not and these specific roles change by tumor type do you do your research about it so there is um you're welcome there is um several information about for example the role of for example noradrenaline or adrenaline that are transmitting through the beta-adrenergic signaling not in pancreatic cancer most of the studies are done in other cancer like uh i think it's a prostate cancer and breast cancer so it was shown that this modulation so it's mainly done by the sympathetic nurse really few action by the parasympathetic nerve and the cholinergic acetylcholine sorry uh mediators so for example the um noradrenaline can impact for example on the cancer cell ability to infiltrate the um lymphatic vessels it was also shown that this noradrenaline signals to the tumor cells then the response to the tumor cells is to produce il8 and this il8 is recruiting tam so the tumor associated macrophage that increase the immune suppression within the tumors so there is several information on that however there is few on pancreatic cancer there is two or three publication one uh showing that but it's mostly uh depletion of those nerve fibers so it was shown in fact that um the uh depletion of the the sympathetic nerves uh in fact is associated with the loss of um uh progression of the pancreatic cancer from uh precancerous lesions to the full development of the tumors and at the inverse it was shown that depletion of the cholinergic uh nerve fibers was doing the opposite so it's reported basically that in most of the cancer the nerve fibers are pro-tumoral but in fact the few publication in pancreatic cancer show we really have to go deeper because certain nerve type are pro-tumoral while certain nerve type are anti-tumoral so that's one of the elements i have very interesting thanks so and we have time just for one last question but i will show you this is my notes but i can ask you tomorrow directly yeah exactly you have time to answer me those questions okay so lucas gabriel yes he's asking he's made a comparison between the success of breast cancer stratification regarding hormonal receptors and neptidial receptors and if there is something coming this way to pdac you mean the stratification of patients with yeah stratification from patients uh with some molecules to separate them with groups who will be um yeah have a better response to fulfill urgency yeah so there is uh several stratification that came out uh like let's say since four to five years so and there is many many like classification that came out so basically the classification all reported uh like four three to four different subtypes and uh unfortunately even if we agree that those subtypes were maybe more susceptible for the patient to respond to fulfill inox or to other therapy in the reality this is just informative so far meaning that we are able to tell to a patient that his tumor is a more basal like tumor or more more classical tumor but there is no real impact on the response to therapy and we are not able to give to those patients a specific treatment as it's done for example in the breast cancer so we are now really trying to deepen those classification to try to find out a specific treatments uh that is agreed then by the fda that is given to those patients to really improve the survival of those different subtypes so yes we improve the classification but no it's not associated with treatment so far so okay he said so we have some more questions but i will send you to your email so yeah for sure you can contact me by email there is no problem it was a pleasure for me thanks a lot for the invitation again yeah it was a pleasure to ask i i i hope so in the next time i can invite you to have a really enjoying moment so as in brazil so yeah that would be my pleasure of course let's cross fingers okay thank you so much and now i will move to the next section okay thanks everyone thanks everyone hi so eh pessoal now 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 eh agora essa palestra vai ser em português que vai ser a palestra que fala sobre interação eh como a federal como a facep como a aba podem contribuir para que os estudantes eh consigam estudar no exterior e agora eu vou passar a palavra para a chair da sessão que é a professora Maria Daniele coordenadora do PPG Dani ok bom dia a todos eh tivemos agora excelentes apresentações eh referente às pesquisas e possibilidades que vocês podem realizar né com um desses pesquisadores que demonstraram aí suas habilidades e e pesquisas e agora nessa mesa redonda nós iremos abordar quais as modalidades de apoio existentes para mobilidade internacional de alunos de alunos de pós-graduação então nós teremos três palestrantes professor madison viniz marcelo nazario e teremos também daniele quem dava então inicialmente quem irá proferir proferir sua palestra será o professor madison viniz então o professor madison ele é professor da universidade federal de pernambuco possui doutorado em linguística pela UFPB e atua em pesquisa e análise de resultados em testes internacionais e políticas de internacionalização das universidades brasileiras atualmente ele é diretor da DRI diretoria de relações internacionais da nossa instituição UFPB ele falará sobre as ações de internacionalização licente pela diretoria de relações internacionais da UFPB então desde já agradeço a presença de todos que vão participar dessa mesa redonda e professor madison fica à vontade se quiser já iniciar e colocar sua apresentação Oi Dani Oi Dani Oi Enquanto o madison tá compartilhando a tela dele com a gente a gente queria registrar a presença né da diretora de pesquisa professora Tereza que está aqui entre nós e se a professora Tereza quiser comentar alguma coisa ou fazer alguma fala professora fique à vontade viu Obrigada Tereza Obrigada Tereza pela sua presença Márcio É o seu áudio tá fechado Você não tá conseguindo me ouvir Agora 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 Ok pessoal bom dia a todas e todos primeiramente agradecer o convite saudar os presentes e destacar a importância de um evento como esse dentro do nosso contexto de internacionalização é fundamental essas ações são fundamentais para o fortalecimento dos programas de pós-graduação da UFPB como um todo sobretudo esse programa que tem um prospecto bem bem específico bem diferenciado então ações de internacionalização na pós-graduação né O trabalho da diretoria de relações internacionais via de regra tem sido muito mais atrelado a graduação historicamente isso é um prospecto das universidades federais brasileiras como todos departamentos ou as unidades de relações internacionais elas se articulam na maioria das vezes com a graduação de um tempo para cá divido a necessidade permanente e decisiva da internacionalização né através de novos editais da Capes através de esforços mais variados né inclusive o planejamento estratégico dos programas do dos programas de pós-graduação de pós-graduação de maneira geral então as diretorias tem se aproximado bem mais da pós-graduação e hoje nós podemos falar que a universidade ela não faz apenas ensino pesquisa e extensão a universidade faz ensino pesquisa extensão e internacionalização e internacionalização e inovação né então é dentro dessa perspectiva transversal que a DRI traz hoje essa fala rápida para vocês então qual é a relação que a diretoria de relações internacionais tem com a pós-graduação da UFPE né pensando sempre nos termos institucionais o nosso primeiro aspecto é prospectar convênios e acordos né com instituições estrangeiras estratégicas para o fortalecimento da pós-graduação de maneira geral isso acontece ou via os cursos de mestrado e doutorado diretamente através de reuniões ou através de um mapeamento de parceiros que sejam importantes e estratégicos para aquele programa ou seja mesmo quando a demanda é originada da própria pós-graduação né mas por outro lado nós também apresentamos esse contraponto é recentemente nós fizemos essa esse mapeamento inclusive para pós-graduação de enfermagem estamos fazendo isso para outros programas de pós-graduação no sentido de que cada vez mais os programas de pós-graduação da UFPE tenham né a questão da internacionalização em destaque nos seus cursos e nos seus currículos um segundo aspecto da do nosso papel né de interlocução da DRI e a pós-graduação na UFPE seria de mediar as articulações com entidades governamentais estrangeiras projetos e programas e apoios internacionais para subsidiar a ida de dissentos da UFPE então nesse sentido nós temos uma articulação muito grande com entes como a Fulbright como DAD da Alemanha como o Campus France né o Instituto Brasil França e tantos outros órgãos e tantos outros órgãos que de alguma forma fomentam projetos e programas de mestrado e doutorado em articulação com a UFPE o terceiro elemento seria acessorar na institucionalização de editais nacionais como da Capes do CNPq e internacionais com vistas à mobilidade internacional um outro aspecto também é elaborar em acordo com a pró-reitoria de pós-graduação resoluções normativas e documentos diversos com vistas à internacionalização recentemente nós fizemos duas atualizações na realidade nós fizemos a criação de um documento que a resolução de admissão de aluno estrangeiro né a UFPE não tinha isso muito não tinham os parâmetros para recebimento de aluno estrangeiro na pós-graduação de maneira muito consistente e também há uma revisão sobre as questões relativas a cotutela mas na frente a gente vai falar um pouco sobre isso e também um pilar fundamental da ação da DRI e no tocante após graduação seria oferecer capacitação linguística e acesso a provas de proficiência para inclusão e realização de mobilidade internacional por exemplo agora nós estamos orientando cerca de 120 doutorandos que estão ligados ao edital Capes Print de alguma forma e nós estamos capacitando esses alunos no nível B1 B2 cursos preparatórios para o TOEFL e também cuidando dos agendamentos e cuidando das situações relativas a marcação desses testes então a DRI também atua nessa dimensão mas em termos bem práticos como é que a DRI pode auxiliar de fato um estudante de pós-graduação da UFPE né nós poderíamos dizer que poderíamos colocar três pilares né bem consistentes o primeiro seria o da consultoria né oferecer um rol de possíveis parceiros e oportunidades no exterior para realização de disciplinas isoladas porque isso também é uma possibilidade muitas vezes os discentes via de regra vislumbram apenas o doutorado sanduíche ou alguma modalidade sanduíche no exterior essa é uma das dos aspectos mais comuns mas há a possibilidade por exemplo de se cursar uma disciplina isolada numa instituição estrangeira um único semestre né ou mesmo de fazer o seu estágio dissente né o estágio que alguns programas de pós-graduação exigem né é possível fazer também em algumas entidades do exterior então muitas vezes nós nos reunimos com esses estudantes interessados traçamos esses esses perfis vemos também as questões linguísticas os parceiros que estão atrelados àquele programa de pós-graduação seja mestrado ou doutorado em alguns programas que tem uma ligação muito forte com a França né acho que inovação terapêutica tem esse aspecto também outros programas tem uma forte relação com o reino nível então a partir disso nós vamos fazendo o mapeamento né dessas relações às vezes o próprio aluno chega na DRI já com uma possibilidade e quer que de alguma forma nós passemos né que a gente seja o mediador desse contato porque acontece de forma institucional né não apenas pelo aluno então essa consultoria é esse planejar junto é um trabalho que a nossa diretoria faz também e nesse sentido um aspecto bem importante de toda a tramitação de documento para aluno que vai para o exterior passa necessariamente pela DRI então todas as cartas de recomendação que são inscritas via de regra elas devem né passar pela DRI a maioria delas são escritas pela nossa diretoria recomendando o aluno a partir do seu histórico escolar a partir da conversa com a coordenação de curso né a partir da conversa com alguns professores então geralmente essas cartas de recomendação são também uma atribuição da DRI aliás é importante dizer fazer isso porque muitos alunos se sentem um tanto quanto digamos assim perdidos quando tem essa parte da documentação né às vezes pedem a um professor mais próximo ou às vezes pedem enfim a coordenação mas é nossa atribuição trabalhar com essa questão dessas cartas e desse material para envio também nós fazemos a a verificação de da documentação né a gente faz um checklist nós observamos todas as questões relativas ao envio de documentos como os diplomas os transcripts os apostilamentos que precisam ser feitos e também fazemos o envio né para a maioria das entidades estrangeiras o envio de documentos como diplomas e apostilamentos e transcripts de maneira geral eles devem ser feitos inclusive exclusivamente pela universidade então o estudante geralmente não pode fazer esse envio de maneira particular uma outra coisa também é agora na academia nós fechamos uma parceria com a WRS né que atua sobretudo na América do Norte e com as instituições tanto no Canadá como nos Estados Unidos para envio de desses documentos de maneira eletrônica né cada vez mais as instituições elas não estão mais recebendo de maneira tradicional via correios DHL esse tipo de documento então a UFPE através da DRI está também é antenada ligada com essas novas novas demandas de internacionalização através dessa essa questão dos envios dos documentos e também há uma situações bem particulares como por exemplo orientação sobre vistos documentos migratórios né isso é importante independente do lugar que se vai né a DRI se presta a fazer geralmente esse acordo no último ano então nós servimos como mediadores para agilizar com os vistos dos estudantes do consulado de Portugal em Salvador né que tem tido uma demanda cada vez maior de procura com outras entidades consulares também aqui no consulado da Itália tentando agilizar algumas questões então a DRI também auxilia nessa nessa tramitação né quando tá demorando muito e algumas análises migratórias às vezes os alunos têm dúvidas sobre cobertura de plano de saúde sobre a questão da do uso né do serviço de saúde no país estrangeiro e outros tipos de orientação tanto free departure né antes da viagem e post departure também após a viagem são feitos então esse é um trabalho que nós fazemos de maneira geral com os estudantes e aí na parte que talvez seja mais significativa para vocês é das questões relativas à mobilidade na pós-graduação né hoje um dos é uma das formas mais digamos assim de maior acesso ou mais rápidas de mobilidade na pós-graduação são os acordos de cotutela né esses acordos de cotutela são aqueles que permitem uma dupla titulação naturalmente envolvendo a UFPE e um ente estrangeiro ou múltipla titulação onde envolve a UFPE e outros entes estrangeiros isso significa que a princípio você teria um diploma de mestre ou doutor tanto da UFPE quanto das respectivas entidades então os regimes de cotutela eles são as melhores formas de acesso ou de mobilidade porque partem de um princípio geral da isenção de taxas porque nós trabalhamos numa perspectiva de reciprocidade isso significa que tanto os nossos mestrandes e doutorandos podem fazer os respectivos cursos nas respectivas universidades quanto também nós podemos receber de uma determinada universidade em um determinado programa de pós-graduação essa demanda né uma questão que a nossa nova resolução eu falei isso bem no começo está revendo seria relativo aos acordos abertos e restritos que servem como convênio geral guarda-chuva para cotutela isso significa porque só para vocês entenderem com mais detalhe o acordo de cotutela que um programa de pós-graduação assina geralmente é individual né é feito um acordo aluno a aluno que tem interesse na nossa nova resolução nós estamos vislumbrando né em termos jurídicos e legais essa possibilidade para que o programa ao assinar um acordo de cotutela com a universidade XYZ ou com a universidade por exemplo de Paris Descartes todos os alunos daquele programa tem automaticamente esse acesso não sendo restrito exclusivamente a um único aluno né então essa questão da cotutela é digamos assim o a porta de entrada ou digamos assim um dos canais mais fáceis dentro da UFPE para mobilidade no exterior o segundo seria o edital cap sprint que vocês devem conhecer né é um programa de institucionalização da internacionalização é criado pela capes eu diria que nos dentro de tudo que a gente vive em termos de contexto de Brasil e do cenário que nós temos é o edital mais ousado nos últimos anos né direcionados né nas questões de internacionalização da pós-graduação acho que a gente é o edital ou a iniciativa mais concreta nesse nesse sentido naturalmente apesar de críticas várias que nós temos a condução de certos processos mas de maneira geral é um edital muito consistente né é a UFPE faz parte desse desse programa inclusive inovação terapêutica também está incluído né nas ações do edital cap sprint e é uma outra porta né uma outra porta de entrada para mobilidade é esses dois primeiros que eu tô falando são caminhos né institucionalizados em que o aluno através da própria g da pro reitoria de pós-graduação juntamente quando ele pode ter acesso né através dos respectivos editais e o outro também é o psde que é o programa institucional de bolsa de doutorado sanduíche no exterior é um programa bem conhecido né um dos mais digamos assim amplos que nós temos de maneira geral e é uma outra é uma outra possibilidade lembrando que como eu falei essa esses dois pilares iniciais essas duas imagens iniciais aqui elas dizem respeito a é uma vitrine não é ou é uma janela que a UFPE abre para os nossos alunos de pós-graduação mas aí também nós temos uma outra um terceiro um terceiro ponto que são as disciplinas isoladas que eu já comentei com vocês assim tem tido uma determinada procura é muito comum nas ciências humanas de maneira geral os alunos irem só para cursar uma determinada disciplina enquanto o curso essa disciplina faz geralmente sua pesquisa de campo ou tem uma co-orientação ou tutela dupla titulação é um movimento digamos assim mais livre não é o parte do dissente temos também o próprio estágio em que o aluno pode ficar com como um researcher júnior né um pesquisador júnior na instituição de destino na instituição receptora esse também é muito comum nas ciências humanas e também na área de administração economia estatística e também na área de pesquisa isso é propriamente dita através dos research grants então essas questões de disciplinas isoladas do estágio dissente e dos research grants né de para realização de pesquisa nós geralmente divulgamos na própria página da DRI né esses research grants sobretudo via o programa Erasmus Plus nós temos assim para várias áreas áreas de conhecimento e é geralmente um acesso muito abrangente e um outro tipo de mobilidade que nós não podemos nos esquecer e ele ganha ênfase agora na na pandemia né com o texto da educação remota do todo esse contexto que nós já vivemos é a mobilidade virtual né é é possivelmente é do conhecimento de vocês que a UFPE é uma das primeiras universidades do Brasil a ter o movimento através do programa na graduação na graduação em que nós tínhamos classes conjuntas com a universidade State University New York através do programa COIL isso foi apenas para graduação mas recentemente e aí nós vamos publicar nós vamos noticiar é nós vamos noticiar em breve nós fechamos um acordo com 25 universidades para pós-graduação então a partir do próximo semestre nós vamos divulgar um leque um rol de disciplinas de áreas diversas do conhecimento em que os estudantes podem se matricular através desse convênio que nós firmamos com universidades estrangeiras e poderão cursar uma disciplina duas disciplinas enfim um certo número de disciplinas em universidades do exterior são universidades da América do Norte e da América Latina como um todo esse nesse no rol dessas 25 universidades nós temos apenas universidades das Américas então é um programa é um projeto um projeto bastante interessante também inclusivo o que garante uma uma experiência internacional desenvolvimento de competências globais o desenvolvimento de várias questões que são fundamentais nessa visão mais totalizante da pós-graduação e o que é que nós temos hoje de principais programas e de projetos né é que dialogam com a área de vocês em particular eu não quis colocar tudo que nós tínhamos em termos de pós-graduação porque eu acho que a demanda seria trazer uma algo específico a inovação terapêutica de maneira geral e enfim ou seus sub temas né então na Europa nós temos o programa o Erasmus Plus que é um dos mais bem-sucedidos projetos de internacionalização da comunidade europeia e temos uma interlocução muito forte com a UFPE né então assim nós temos projetos dos mais diversos na área de saúde na área de biomedicina né na área de fármacos de fármacos de maneira geral e é uma possibilidade também de 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 intercâmbio de mobilidade internacional nós também temos esse nós temos também junto à Alemanha e através da DAD conseguido parcerias para envio de estudantes de doutorado né e também no último ano de 2018 2018 para cá tem sido também bem forte a atuação da UFPE junto à UPE que talvez não sei se vocês conhecem é a associação das universidades de língua portuguesa então nós temos através dos programas e projetos da UPE enviado alunos para Portugal né fazerem suas outras pesquisas de mestrado e doutorado estágio discente enfim então tem tido uma essa demanda muito grande com relação a Portugal inclusive por conta da língua acreditem ou não hoje o nosso principal obstáculo na UFPE via de regra é a língua estrangeira então isso tanto na graduação quanto na pós-graduação inclusive nós estamos redimensionando e ressignificando o papel das políticas linguísticas dentro da UFPE para que a língua estrangeira não seja um entrave para os editais para os acessos enfim né no Canadá nós também temos enviado alunos através do ELAP que é o Emerging Leaders in the Americans Program é um é um projeto né que trabalha muito com empreendedorismo e inovação em todas as áreas e temos tido interlocução forte com eles também temos tido uma interlocução com Canadian Bureau of International Education então a UFPE tem se reposicionado num diálogo muito forte com o Canadá e essas oportunidades têm aparecido muito na área de inovação e seus sub temas e aí a gente queria destacar duas universidades que têm trabalhado muito próximo né nessa área e nós temos um convênio e canais de abertura bem significativos bem significativos a Universidade de York e também a Universidade de Wilson em Toronto no Canadá então essas universidades têm sido parceiros bem significativos da UFPE no Japão nós temos a Universidade de Tóquio e também a Universidade de Soka que trabalham com essas questões né que talvez sejam de interesse de vocês e finalizando nós temos outros projetos estratégicos sobretudo com a França através do Grafitec o Grafitec é um é um programa que atua sobretudo na graduação mas ele tem sido a porta de entrada para mestrados e doutorados sobretudo doutorado na França e aí eu quero também dar um destaque um dado importante a UFPE recebeu em 2020 né a partir da nova gestão o selo da UNAI sendo reconhecida como uma universidade de impacto acadêmico por ter no seu currículo na sua governança no seu modus operandi a agenda 2030 os ODS né os 17 ODS da ONU e nós temos a partir das cátedras desse projeto UNAI é recebido propostas e editais e chamadas em que você como você como você articular por exemplo os 17 objetivos milênio né agenda 2030 com a inovação e seus sub temas então isso tem sido nós temos tido chamadas vamos ter uma chamada em janeiro para essa temática quem trabalha direto indiretamente com isso eu acho que os ODS eles estão aí e é impossível não encontrar pontos de articulação né tem também um projeto sobre inovação saúde fármacos com a Universidade de Lublin na Polônia né isso foi estabelecido agora em 2020 é um projeto novo com doutorado totalmente em inglês e custeado 100% por eles né salvingando eu posso até atualizar essas informações mas até a nossa primeira proposta o estudante só pagava sua passagem né suas passagens mas a hospedagem que no caso seria na residência universitária uma bolsa mensal e todo o curso seria pago pela Universidade de Lublin e também temos né um outro parceiro estratégico que a Universidade de Paris Descartes que vocês devem conhecer muito bem isso tá no rol dos parceiros da da pós-graduação desse programa e realmente finalizando quais são as nossas outras dimensões de apoio né cursos e cursos que são talhados ou custom-made ou dentro do molde acadêmico né porque na realidade eu acho que a grande discrepância é que às vezes o estudante estuda uma determinada escola e tá e tá acostumado com o ensino aprendizagem de língua de língua generalista né aquela enfim é um curso que ele faz seja de inglês francês e às vezes tem alguma dificuldade com code switch que seria essa perspectiva do inglês acadêmico do francês acadêmico né e das próprias questões das provas de proficiência é nisso a nossa diretoria também oferece workshops né de escrita política acadêmica para os estudantes de maneira geral é incentivando inclusive dando apoio à publicação internacional desses estudantes nós sabemos que a grande uma grande sacada da internacionalização agora apesar de muitas críticas é a publicação em língua estrangeira sobretudo inglês e está apontando um fenômeno mundial né e o Brasil de alguma forma em algum momento não vai ficar fora disso então nós também ajudamos os estudantes em preparações de apresentação oral né a gente recebe muitos estudantes que vão participar de seminários ou situações mas não sabem como apresentar um seminário em inglês por exemplo numa universidade estrangeira seja ele em que modalidade for ou o estudante vai participar de um evento né e ele gostaria de ver essa questão de como seria apresentação e enfim toda essa mediação cursos e provas de proficiência apoio à publicação internacional mediação com novos parceiros e agentes estrangeiros curso 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 de escrita acadêmica e apresentação oral e a própria internacionalização em casa então de maneira geral é essa são as ações da DRI no campo da própria G eu acho que talvez eu tenho falado muitas coisas que vocês conhecem né mas é sempre bom destacar novamente às vezes a DRI é um grande desconhecido dentro da universidade nós estamos tentando dar mais visibilidade está atuando de maneira mais transversal e próxima a graduação a pós-graduação a extensão a inovação de maneira geral para que nós possamos né alcançar um pantamar de internacionalização desejado então fica aí o nosso e-mail para contato nós colocamos à a disposição a quais quaisquer questionamentos ou qualquer demanda e é isso né mais uma vez agradecendo pela oportunidade Ok Madison excelente palestra muito esclarecedora realmente os estudantes aqui realmente estão bem atentos aí a todas essas informações é obrigada mais uma vez pessoal ao término das das três palestras nós abriremos para as perguntas ok então anotem as questões para o Madison já poste aqui que a nossa equipe os monitores estão checando tudo bem direitinho obrigada Madison até daqui a pouco para gente checar essas essas perguntas aí então dando continuidade pessoal iremos chamar agora o Marcelo Nazário então é um prazer termos o Marcelo Nazário ele é formado em biomedicina ok e foi nosso ex-aluno do PPG então ele cursou o mestrado em 2010 ok é mestre em inovação terapêutica e atualmente analista em gestão de ciência tecnologia inovação da fundação de amparo a ciência e tecnologia do estado de Pernambuco a famosa FACEP então ele vai falar um pouquinho sobre como a FACEP pode contribuir e estimular discentes a missões científicas internacionais então obrigada Marcelo pela sua presença e fique à vontade para iniciar sua apresentação você tem aproximadamente 20 minutos a gente tá com o tempo um pouco apertado mas tá tudo certo Olá a todos bom dia a todos é com grata satisfação que eu recebi o convite de Moacir a participar desse evento e falar um pouquinho do que a FACEP pode fazer quais as estratégias da FACEP como agência de fomento do estado para estimular a cooperação internacional participar de todos os programas de internacionalização do estado de Pernambuco e dessa maneira contribuir para a formação e para o avanço da pesquisa através dessa vertente de internacionalização como foi dito eu sou um agresso do programa de inovação terapêutica fiz o mestrado aí depois fiz o doutorado na genética mas eu posso falar com bastante propriedade no sentido de que eu fui beneficiado pela vertente da internacionalização ao longo da minha formação falar das estratégias da FACEP é um pouco falar da minha própria formação porque enquanto mestrando enquanto doutorando eu tive acesso aos programas de de internacionalização tanto do CNPq da CAPES como da FACEP e isso contribuiu para a minha formação então sem mais delongas eu gostaria de compartilhar a minha curta apresentação um momentinho só estão vendo ok pronto minha apresentação vai gerar em torno das estratégias de incentivo à cooperação internacional da FACEP atualmente na FACEP eu estou ocupando o cargo de gestor de programas de ciência, tecnologia e inovação particularmente como gestor de cooperação internacional o objetivo estratégico da FACEP isso está em nossa em nossa missão institucional é aumentar as ações de cooperação internacional uma vez que a FACEP entende como uma demanda da sociedade principalmente em Pernambuco mas no mundo e tudo da melhor integração das estratégias de ciência, tecnologia e inovação na questão da internacionalização os programas de internacionalização da FACEP buscam apoiar as ações que visem ampliar a participação de pesquisadores de Pernambuco em atividades de cooperação científica isso acontece por meio do apoio ao intercâmbio de pesquisadores e ou ao desenvolvimento de seus projetos de pesquisa em cooperação em uma atividade cooperativa com pesquisadores de outros centros de ciência e tecnologia no exterior essa estratégia passa através do cofinanciamento e parcerias estabelecidas com agências internacionais de fomento inicialmente a FACEP dispõe de alguns indicadores que nos ajudam a ter uma noção de como nossos programas têm caminhado nós temos indicadores de cooperação internacional que giram essencialmente entre os números de editais de cooperação internacional que nós lançamos e os índices de atendimento à demanda qualificada da cooperação internacional são dados que retiramos do nosso sistema onde a gente tem um incremento dos editais que foram lançados a partir de 2015 e uma tentativa de manter o nível de publicação desses editais de criação desses programas de apoio à cooperação internacional uma média de 8 a 10 editais lançados por ano Marcelo, licença, se você puder colocar no modo da apresentação, a gente agradece Tá bom, obrigada É nessa, ok Vocês estão vendo? Perfeito Pronto Ok Como eu estava falando, a FACEP utiliza basicamente esses dois indicadores para medir o nível de cooperação internacional fomentado pela FACEP nós verificamos o número de editais lançados por ano voltados para a cooperação internacional e nós temos o índice de atendimento à demanda qualificada dessa cooperação internacional como eu disse, a partir de 2015 nós temos tentado manter uma média de publicação dos editais em torno de 8 a 10 editais por ano e através do índice de atendimento à demanda qualificada da cooperação internacional nós podemos definir do tanto de propostas que foram submetidas aos editais as propostas qualificadas tecnicamente quantas delas estão sendo aprovadas Dessa maneira nós temos uma melhor noção de que nossos editais estão atendendo à demanda, aos anseios da comunidade científica para o propósito da cooperação internacional Atualmente, a FACEP, e isso é de grande interesse para todos os estudantes de pós-graduação quais os programas que a FACEP dispõe para o estímulo à cooperação internacional O primeiro de todos é o mais simples, é o fluxo contínuo é um programa de fluxo contínuo chamado auxílio mobilidade dissente O que é isso? É justamente o programa que me beneficiou enquanto estudante fazendo o doutorado sanduíche em que a FACEP, ela dispõe de bolsas de mestrado ou de doutorado para períodos de até seis meses cursados fora do país Eu particularmente utilizei um desses auxílios para cursar meu doutorado sanduíche em Roma, na Itália Então, o processo de submissão a esse dital é bastante simples No nosso sistema de FACEP, o proponente insere lá o seu projeto os seus dados cadastrais, o projeto de pesquisa e esse projeto será analisado por nossas câmaras de assessoramento no sentido de essa cooperação internacional vai realmente auxiliar numa melhor conclusão do seu mestrado, do seu doutorado esse tipo de análise atendendo diversos critérios de mérito científico, de adequação da metodologia utilizada dos potenciais resultados esperados a partir desse projeto de pesquisa se eles estão consonantes à estratégia de estímulo à cooperação internacional se essa cooperação internacional vai render verdadeiramente um incremento ou uma melhor possibilidade ou potencialidade de conclusão do projeto que está sendo analisado Além disso, além do fluxo contínuo, além do auxílio à mobilidade dissente nós temos os editais temáticos de cooperação internacional que são justamente aqueles editais que são lançados como fruto de um acordo de um convênio com instituições internacionais para fomentar determinado tema específico que seja de interesse global Esses editais surgem através de parcerias que a FACEP estabelece com agências de fomento importantes, com universidades estrangeiras Nossas parcerias importantes, eu posso citar aqui o CONFAP que é o Conselho Nacional das Fundações de Amparo, Ciência e Tecnologia que é o nosso grande captador desses acordos internacionais desses convênios internacionais que viabilizam burocraticamente a parceria entre FACEP, interessado, no caso o estudante de pós-graduação e a instituição estrangeira O CONFAP atua então nesse sentido como grande captador Muitos dos nossos programas vêm justamente dessa interlocução do Conselho Nacional das Fundações de Amparo, Ciência e Tecnologia com essas instituições estrangeiras Posso citar aqui como alguns dos mais importantes dessas instituições estrangeiras O British Council, o European Research Council, o Horizon 2020 A Fundação Bill e Melinda Gates Falando especificamente de alguns deles que nos interessam particularmente para o PPGIT Eu gostaria de me deter um pouquinho no fundo Newton O fundo Newton propiciou uma chamada para projetos que tenham acesso à rede de pesquisa do Reino Unido Buscando oferecer dessa maneira parcerias entre o Reino Unido e o Brasil trabalhando conjuntamente para identificar soluções práticas e a implementação de melhorias no sistema de saúde das comunidades vulneráveis do Brasil Outro programa bastante importante vem através da mobilidade para a Itália Recentemente que eu falo de 2018 para cá nós temos tido anualmente editais lançados no sentido de fomentar a mobilidade de estudantes de pós-graduação do Brasil para a Itália através de algumas das universidades mais importantes lá da Itália como a Universidade de Roma, La Sapienza, Universidade de Bolonha Enfim, outra cooperação importantíssima que a FACEP tem é com a própria Agência Nacional de Pesquisa Francesa novamente um convênio que veio através do CONFAP e que vem se tornado recorrente anualmente a FACEP tem lançado editais temáticos no sentido dessa cooperação com a Agência Nacional de Pesquisa Francesa através desse acordo, através desse convênio a FACEP tem fomentado a ida e a vinda de pesquisadores franceses esse intercâmbio entre Brasil e França além de fomentando auxílios recursos para compra de bens capitais recursos para insumos de projetos muitos desses editais eles têm suas particularidades em relação a quais itens são financiados de modo geral, todos eles vão fomentar o intercâmbio de modo geral, todos eles vão dar o recurso para pagar a passagem a passagem aérea, vão dar o recurso para manutenção do estudante lá fora mas alguns deles têm a particularidade de também cofinanciar o projeto que está sendo desenvolvido dando realmente um sentido integral no fomento dessa cooperação internacional Anualmente nós também temos o lançamento do edital UK Academies mais uma vez, fruto de uma parceria entre a FACEP e o British Council Através desse programa, tanto nós fomentamos a ida de pesquisadores de Pernambuco para centros de pesquisa renomados no Reino Unido como a vinda de pesquisadores de lá para cá para missões de curta duração para palestras, para treinamentos para que realmente haja esse intercâmbio, essa interlocução entre os pesquisadores de Pernambuco e os pesquisadores do Reino Unido Outro programa muito importante de mobilidade é aquele fomentado pelo European Research Council em que funciona semelhantemente ao UK Academies mas em uma abrangência maior porque envolve toda a comunidade europeia Sem me alongar muito mais eu acredito que eu falei dos mais importantes mas sim, nós temos muitas outras parcerias com outros países com outras, principalmente aqueles captados pelo Conselho Nacional das Fundações de Amparo, Ciência e Tecnologia Recentemente os laços com a Itália foram estreitados através do Ministério de Assuntos Estrangeiros que começamos agora o programa através dessa relação com o Ministério de Assuntos Estrangeiros da Itália justamente fomentando essa mobilidade dos estudantes daqui de Pernambuco para a Itália para missões de curta duração para treinamento técnico para realmente períodos de estágio em laboratórios de referência lá na Itália Recentemente na FACEP nós tivemos um incremento das articulações no sentido da cooperação internacional no último dia 3 o secretário de Ciência e Tecnologia Lucas Ramos ele esteve reunido com a presidência da FACEP justamente para tratar de novas diretrizes para as relações internacionais e a cooperação internacional do governo de Pernambuco através dessas iniciativas nós podemos vislumbrar no futuro próximo novos programas, novas estratégias sendo aplicadas para justamente dar aquele gás dar aquele incremento na cooperação internacional eu não posso deixar de citar um dos programas de maior relevância do qual a FACEP participou atrelado a CAPES que foi justamente o programa de estímulo a internacionalização a cooperação internacional das pós-graduações através desse programa mais de um milhão de reais foi investido no sentido de incrementar as possibilidades as potencialidades internacionais das pós-graduações tanto enviando estudantes e pesquisadores para fora do país como trazendo grandes nomes da referência internacional no campo de pesquisa para dar palestras para dar disciplinas nas pós-graduações e esse foi um programa que obteve grande sucesso nesse sentido então eu tentei ser bastante sucinto bastante objetivo mas basicamente era isso existem diversos programas da FACEP que fomentam essa cooperação internacional podemos vislumbrar uma ampliação desses programas e novas parcerias sendo estabelecidas no sentido da cooperação internacional ok? qualquer dúvida meu e-mail está disponível eu agradeço o tempo que me deram e vamos seguir em frente obrigado perfeito Marcelo obrigada pela sua apresentação então as perguntas ficam para o final dessa plenária e agora a gente vai passar a palavra para a Daniele Marina que é coordenadora do Globo Educar Education USA da aba Globo Education ela é graduada em gestão de turismo e em letras pela Universidade Federal de Pernambuco tem mestrado em linguística aplicada pela UFPE Daniele vai falar sobre oportunidades de estudos nos Estados Unidos Daniele obrigada pela sua presença e fica à vontade para realizar sua apresentação muito obrigada professora Maria Daniele eu quero muito agradecer pelo convite em estar participando hoje com vocês aqui nesse simpósio de inovação terapêutica agradecer a Carolina que fez a ponte aí esse convite né? e enfim adorei ser a terceira a falar porque aí eu ouvi das excelentes iniciativas em andamento assim que eu conheço é claro um pouco do trabalho mas é sempre muito bom conhecer as atualizações e ver que muita coisa boa está sendo realizada então muito obrigada ao Matisson Diniz e ao Marcelo Cordeiro por essas informações e aí eu trago agora uma outra perspectiva né? a gente de certa maneira viu que acho que na fala do professor Marcelo a gente viu uma ausência até dos Estados Unidos né? a gente eu vi vários países aí sendo colocados é legal acho que eu estou também falando aqui porque trago os Estados Unidos como uma possibilidade e de certa maneira nos Estados Unidos existem poucas iniciativas do ponto de vista do governo americano com o governo brasileiro ou com as instituições de fomento porque isso se dá muito através diretamente das próprias universidades então há uma diferença de certa forma da maneira como essas parcerias elas são construídas né? o que não quer dizer que existem menos mas que da maneira como a gente trabalha aqui no Brasil acaba sendo às vezes mais difícil esses acessos né? e aí eu estou aqui para falar um pouquinho de algumas possibilidades e aí a gente vendo como é que a gente pode ir costurando isso com a finalidade de fazer com que mais alunos possam trabalhar essa mobilidade para os Estados Unidos eu vou compartilhar aqui a minha apresentação tá? compartilhar aqui a tela deixa ok vou compartilhar direto pronto eu vou compartilhar a minha tela mesmo com vocês tá? pronto deixa eu voltar um pouquinho aqui vocês conseguem visualizar? sim pronto então vamos lá né? aqui eu só trouxe alguns dados né? que atualmente a gente tem mais de 16 mil alunos brasileiros que estudam nos Estados Unidos em diferentes tipos de programas acadêmicos em torno de 30% desses alunos são em programas de pós-graduação diretos né? programas de mestrado doutorado pós-doutorado tá? e são mais de 4 mil instituições de ensino superior nos Estados Unidos então realmente é um conjunto muito forte né? muito potente de possibilidades né? de inovação de acordos né? de intercâmbio né? como um todo aqui são alguns alunos que passaram aqui por nosso escritório que estão aqui diferentes grupos né? o Matheus pra área de graduação a Letícia pra mestrado e a Mayara que tá terminando o doutorado dela agora e aí hoje a gente vai falar um pouquinho né? sobre quem nós somos só pra apresentar pra vocês o Education University enquanto selo que pode dar assistência também conjunta né? em parceria com a área de relações internacionais da universidade e também com outros órgãos de fomento o que é que precisa pra estar nos Estados Unidos como é esse processo direto com as universidades e o que a gente pode oferecer do ponto de vista de serviço o que a gente faz hoje que pode ajudar vocês quem nós somos né? o Education USA é a fonte oficial de informação sobre estudos nos Estados Unidos e é um órgão que é afiliado ao Departamento de Educação e Cultura né? do Governo do Estado do Departamento do Estado americano né? são mais de 400 escritórios em todo o mundo e são 40 escritórios aqui no Brasil sendo o único escritório em Pernambuco localizado aqui em Recife dentro da aba Global Education a nossa missão como Centro Education USA é promover o ensino superior nos Estados Unidos pelo mundo oferecendo informações precisas abrangentes e atualizadas nós não temos parcerias diretas com nenhuma instituição americana porque o nosso objetivo é poder oferecer promover a educação superior nos Estados Unidos como um todo e tentar justamente fazer essas pontes entre alunos e universidades americanas professores e universidades americanas órgãos de fomento instituições né? então o foco da gente é tentar criar essas pontes de diferentes maneiras para sempre com o objetivo de promover o ensino superior nos Estados Unidos e mais oportunidades diretas para os alunos brasileiros aqui a gente fica dentro da aba Global Education eu trago aqui também porque eu acho que a proposta da aba ela é muito associada do Education USA a aba ela tem como missão a formação de cidadãos globais e especialmente faz isso trabalhando o ensino da língua inglesa mas a gente tem várias outras atividades que acontecem aqui dentro né? eu ouvi na palestra do professor Madison falando sobre um dos desafios que é essa questão do idioma dessa habilidade linguística dessa capacidade não é nem capacidade da habilidade mesmo né? e a gente sabe que realmente é um investimento de longo prazo que é muito importante e muitas vezes excelentes pesquisadores têm uma dificuldade linguística que acaba fazendo com que as opções de intercâmbio elas fiquem mais limitadas ou também de produção conjunta com autores de outros países então aqui a gente tem essa missão de formar cidadãos globais através do ensino de língua inglesa de trazer essa área de competência global cidadania global através do ensino de inglês e a gente faz isso tanto diretamente pelo ensino de inglês aqui na aba de formato presencial hoje né? um formato híbrido e também através de um curso online que a gente oferece também que tem um modelo bem interessante que pra quem tiver interesse pode dar uma olhada também e o escritório onde a gente fica o escritório do The Education USA aqui em Recife é o da aba dos aflitos que é onde eu estou atualmente a gente voltou às atividades de forma bem limitada ainda mas estamos no escritório porque estudar nos Estados Unidos são diversas razões que fazem alunos do mundo inteiro irem para os Estados Unidos e uma das coisas que eu queria ressaltar pra vocês como pesquisadores óbvio que vocês conhecem mas é o nível de investimento que os Estados Unidos fazem em inovação em pesquisa então é o país que mais investe em pesquisa no mundo e isso sim é claro que tem um impacto tremendo na parte dos programas de pós-graduação especialmente programas doutorais de pós-doutorado então esse tipo a pesquisa é algo muito forte nos Estados Unidos só pra falar um pouquinho sobre o sistema de ensino americano do ponto de vista de programas de mestrado doutorado e pós-doutorado funciona muito parecido com o nosso modelo aqui né e então eu diria que não é nenhuma diferença necessariamente mas uma coisa que é até um pouco mais comum é os alunos saírem às vezes da graduação direto pra um doutorado levando em conta que esse aluno na graduação fez um trabalho denso de pesquisa sólido de pesquisa mas em linhas gerais é muito semelhante do ponto de vista de sistema de ensino essa estruturação de como a gente se divide aqui eu ressaltei alguns programas mas tem vários outros programas adorei a palestra do professor Madson falando sobre as diferentes modalidades de intercâmbio que são apoiadas pela diretoria de relações internacionais e aqui eu trouxe alguns que são mais comuns no contato direto aqui conosco pelos alunos que é o programa de mestrado em geral o mestrado pleno o doutorado pleno também e o doutorado de sanduíche através principalmente de programas como foram citados aqui anteriormente programas de pós-doutorado e também programas de curta duração que podem ser programas de certificado diploma disciplinas isoladas um programa de um semestre e também a gente dá muito suporte para outros tipos de programa que os alunos podem vir a descobrir nas universidades então a gente nosso trabalho essencialmente como Centro Education University é criar essas pontes e facilitar esses acessos da maneira como for melhor para esse aluno buscando esses parceiros que vão nos ajudar nessa iniciativa o nosso trabalho é orientar essencialmente em todas as etapas desde esse processo inicial trazendo algumas informações sobre como funciona informações ainda mais elementares tudo mas é um processo que perpassa várias etapas até chegar a eventual viagem para os Estados Unidos e buscando também o sucesso do programa acadêmico através de algumas ferramentas que a gente pode auxiliar também e a gente trabalha com essa estrutura dos cinco passos para estudar nos Estados Unidos é uma estrutura bem simples mas se você entrar no site da Education USA que é esse que está na barra e da apresentação tem muitas informações lá de como é que vocês podem cobrir essas etapas de forma bem detalhada então a gente está nessa etapa 1 que é a etapa de Researcher Options que é a etapa onde vocês vão vocês por exemplo ouviram sobre diferentes possibilidades de intercâmbio estão avaliando talvez qual o país que tem uma conexão maior com a área de pesquisa que vocês trabalham ou que pode oferecer mais ganhos do ponto de vista acadêmico para a carreira de vocês e também outras razões que tem a ver com o interesse de estudar em determinado país questão de cultura e outros elementos também então você está nessa fase de pesquisa e aí nessa fase de pesquisa também é importante claro analisar essas oportunidades então eu vou fazer através de um programa via CAPES CNPQ eu vou fazer um programa mais curto mais longo eu quero fazer o meu doutorado aqui ou um doutorado sanduíche eu quero o doutorado completo fora então são algumas decisões nessa fase de pesquisa que vão auxiliando a partir do momento que vocês vão vendo as oportunidades disponíveis eu digo que é um momento que é bem sub a importância dele ela é sub enfim ele é subestimado pelos alunos porque parece muito generalista e às vezes eu vou através desse programa mas eu acho que essa pesquisa inicial das oportunidades disponíveis ela é essencial para o sucesso das próximas etapas e também para a potencialidade máxima desse intercâmbio desse programa internacional depois disso dessa pesquisa bem inicial mas uma pesquisa bem ampla a gente tem o passo dois que é financiar os estudos afinal de contas maravilha às vezes encontrando os programas fantásticos mas sim como é que eu vou financiar eu tenho dinheiro para pagar por esse programa eu não tenho meu governo vai financiar através de que instituições ou não vai ser o governo do outro país no caso aqui dos Estados Unidos vai ser as universidades a universidade oferece esse funding não oferece outras instituições vou falar um pouquinho mais disso que é uma parte bem importante a partir do momento que une as opções e as opções de financiamento as opções gerais e opções de financiamento vem o processo de escolha de um determinado programa e completar uma application todas as etapas do application que eu vou também falar mais um pouquinho depois os passos quatro e cinco são após o aceito em determinado programa e preparação para viagem na verdade e aí sobre o processo de candidatura eu estou falando aqui mais diretamente dos programas de aqueles programas que eu falei anteriormente especialmente mestrado doutorado doutorado de sanduíche mas são de certa maneira um processo que vai ser semelhante a outras modalidades de intercâmbio também com algumas variações mas para mestrado e doutorado por exemplo a gente vai ter os testes padronizados que normalmente vão ser solicitados especialmente aqui o teste de inglês onde vocês precisam comprovar a habilidade linguística e isso assim não só é extremamente importante para cumprir o requisito que é colocado aqui mas também é essencial claro para o sucesso acadêmico de vocês a gente certamente como pesquisadores tem uma expressão muito potente em cada uma das áreas que vocês pesquisam e a partir do momento que a gente tem uma limitação linguística numa dificuldade de acesso a esse bioma que é esse bioma do país de destino é como se a voz da gente ela fosse calada de certa maneira né então o inglês ele também tem essa potencialidade né e aqui nesse caso ele está como requisito né de qualquer forma é preciso fazer o TOEFL IELTS ou outros exames também que podem ser solicitados na verdade um desses exames tá para comprovar essa habilidade linguística em inglês as universidades em geral vão ter uma uma pontuação mínima que é exigida normalmente é em nível B2 né aquele nível high intermediate de inglês mas para programas mais competitivos pode ser melhor um nível de inglês mais avançado e também principalmente para pessoas que querem fazer programas de serem assistentes de pesquisa né pesquisadores assistentes ou professores assistentes nas universidades então nível linguístico ele também vai ter um contato bem direto aí com essa questão e também tem exames como o GRE que é um exame que até os americanos fazem tá e é solicitado também como parte da candidatura mas especialmente esse ano né devido à pandemia muitas universidades não têm solicitado mais o GRE é um teste que ele é obrigatório como requisito mas ele não tem uma nota mínima ele não é um teste de corte como é um TOEFL por exemplo né que você tem que atingir uma nota mínima para poder ser aceito por determinados programas e como esse ano muitos programas eles não estão solicitando o GRE a gente imagina que isso pode também gerar algumas mudanças para o futuro tá quanto aos documentos normalmente submetidos né vocês vão precisar submetidos históricos escolares sempre dos graus anteriormente cursados então se é para um programa de mestrado se é o histórico da graduação e se é para um doutorado o histórico então da graduação e do mestrado esses documentos precisam estar traduzidos né e aqui no escritório da Education University a gente faz traduções reconhecidas como certificadas né e também então no caso de uma necessidade vocês podem contatar não só o nosso escritório aqui em Recife mas outros escritórios também tá e tem os formulários de admissão de cada universidade esse é o processo direto com cada universidade é quando vocês fazem uma pesquisa no site da Education University tem várias ferramentas de como fazer a pesquisa de universidade identificar um conjunto de universidades possíveis né que tem ou através de pesquisadores que vocês admiram com os quais já trabalharam ou que pretendem continuar uma pesquisa naquela área aqueles pesquisadores fazem e aí vocês vão submeter a candidatura diretamente para cada programa então preenchendo os formulários de candidatura desses programas e seguindo o processo seletivo daquele programa que normalmente vai englobar esses pontos aqui tá uma outra coisa também é o Personal Statement que é um documento muito comum de ser solicitado ou Statement of Purpose eles atuam no mesmo como mesmo no mesmo sentido que é de você poder se apresentar para a instituição é um documento que é feito em inglês é um documento que tem uma carga de pessoalidade é algo diferente até do que a gente normalmente está acostumado aqui no Brasil então é um documento por escrito onde você vai se apresentar para a instituição falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica pessoal e falar também sobre principalmente planos de futuro e por que esse programa acadêmico ele é relevante para você e por que a sua história acadêmica ela é relevante para a universidade além disso as cartas de recomendação que já foram também colocadas aqui na palestra inicial a importância de fazer esse processo também através do Departamento de Relações Internacionais da UFPE e currículo o resumé ou o civi dependendo da candidatura e para a doutorada eu também colocaria outros documentos que são também solicitados como o Writing Sample ou outros tipos de documentos vinculados ao contato direto dos alunos dos possíveis candidatos aos programas de doutorado com os possíveis orientadores de cada universidade então esse aqui é um panorama mais ou menos do processo de candidatura do que na verdade do Application e tudo isso é submetido diretamente para as universidades em termos de timing da timeline o ano letivo nos Estados Unidos ele começa no segundo semestre da gente no segundo semestre acadêmico da gente seria mais ou menos em agosto setembro então normalmente as candidaturas são submetidas no final do ano anterior então por exemplo agora eu estou lidando com alunos que estão submetendo candidaturas de mestrado e doutorado para começarem em agosto setembro de 2021 no fall semester e sobre planejamento financeiro sobre a parte de financial aid como eu falei o foco da minha apresentação é muito direto nas universidades em especial então tem várias outras formas também de ajuda financeira vocês já viram algumas eu vou trazer outras aqui também mas aqui eu vou focar mais nessa parte das universidades então através das universidades toda essa lista aqui de nomes de grants scholarships fellowships work study assistantships loans todas são modalidades possíveis de financial aid de ajuda financeira pelas universidades americanas algumas vão oferecer mais outras vão oferecer menos programas de doutorado pleno dos Estados Unidos dificilmente não são completamente financiados mas vale a pena entender como funciona essa questão de financiamento a partir de cada universidade para que vocês possam fazer uma escolha adequada não só do ponto de vista acadêmico e da pesquisa que vocês pretendem desenvolver mas também do ponto de vista financeiro dessa questão mais específica além das universidades americanas diretamente existem também institutos e fundações tanto dos Estados Unidos institutos internacionais ou institutos e fundações brasileiras vou falar um pouco no slide seguinte e também o programa oportunidades acadêmicas que esse até eu queria já reforçar para vocês que esse é um programa por exemplo para alunos que querem pretendem aplicar por exemplo para um programa doutoral nos Estados Unidos mas não teriam condições de custear são alunos academicamente talentosos mas que não teriam condições de custear o processo de admissão tudo isso que eu falei de você realizar os testes internacionais de pagar por traduções de documentos por exemplo de às vezes eventualmente viajar para algum lugar para ter informações sobre como funciona na verdade ter informações de testes internacionais ou realizar na verdade os testes internacionais então todos esses custos que são associados à preparação da candidatura é um programa que ele cobre tudo isso dado que considerando alunos que não teriam condições de pagar por isso então esse é um programa do Education USA que auxilia nesse processo inicial e também para o aluno conseguir bolsas integrais posteriormente nas universidades americanas e aí dos institutos e fundações eu queria só fazer aqui a menção de alguns institutos existem diversos muito mais do que isso mas aqui eu queria principalmente falar sobre a Fulbright Brasil nós atuamos diretamente com a comissão Fulbright nos processos de candidatura de alunos tanto diretamente no processo institucional com a Fulbright como também com os alunos a Fulbright tem vários editais anuais em parceria inclusive com várias instituições brasileiras como CAPS e CNPQ para esse estímulo a mobilidade estudantil e vale muito a pena sempre estar checando o site da comissão Fulbright para novas oportunidades ainda como instituições brasileiras nem brasileiras a Fulbright tem atuação no Brasil mas é uma organização americana que atua em diversos lugares do mundo com mais de 50 anos mas aí tem as instituições brasileiras também como a Fundação Leman a Fundação Estudar e outros institutos diversos e tem institutos que são bem específicos como a AUW que é a Associação Americana para Mulheres Universitárias então foca em questão de estudos femininos e bolsas para mulheres ou a Organização dos Estados Americanos a OEA que oferece empréstimos estudantis com a possibilidade de você pagar posteriormente sem juros para alunos que precisam de ainda alguma parcela de financiamento Fundação Ford e outras fundações da Comissão Fulbright eu trouxe aqui só alguns editais que estão com previsão agora para abertura no primeiro semestre de 2021 o doutorado pleno nos Estados Unidos e o doutorado sanduíche nos Estados Unidos e aqui um outro programa mas aí um outro programa mas aí que não é diretamente na área de vocês que é para quem planeja estudar ensinar português para os alunos na área de letras oportunidades acadêmicas que eu comentei um pouco antes com vocês e aí como o Education University ele ajuda a gente tem diversos tipos de serviços quase que a totalidade dos serviços da gente eles são serviços completamente gratuitos as palestras eventos workshops feiras orientações de grupo a gente tem a autorização e faz esse processo também de cobrar por serviços bem individualizados então se for uma consultoria personalizada para o aluno a primeira consulta ela é gratuita mas se ele quer o acompanhamento ele tem um investimento ou as traduções certificadas que é um serviço também especializado no escritório mas quase que todos os outros serviços são gratuitos então vale bem a pena seguir o Education University nas diversas plataformas no momento até por causa de todo o contexto de pandemia todas as atividades da gente elas são virtuais então vocês têm a oportunidade de conhecer sobre diversos tipos de programa e de se prepararem através não só do escritório de Recife mas de qualquer escritório do Brasil e do mundo para finalizar aqui a apresentação eu trouxe só algumas possibilidades de recursos também que vocês podem estar utilizando então a gente também foi falado na verdade sobre alguns desafios que fazem com que alunos brasileiros muitas vezes não possam seguir nesse projeto de mobilidade estudantil em especial aqui nos Estados Unidos com a questão linguística então pensando nisso o Education University fez uma parceria com o RELO que é o Regional English Language Office que é o escritório do governo americano que atua justamente em iniciativas para facilitar essa questão do acesso linguístico ao inglês para criar um programa que é esse Resource Center na verdade o Essay Writing Resource Center e aí vocês podem participar desse curso que auxilia justamente na parte de escrita acadêmica além desse curso tem vários outros programas e projetos não só do Education University mas também desse RELO Office aqui embaixo eu coloquei a página do Instagram do Education University Brasil e também o site para vocês terem acesso a essas oportunidades e aqui eu coloquei também um print da nossa página no Instagram do Globo Educar o Globo Educar é o escritório dentro da aba que hospeda o Education University Recife semana que vem a gente está sempre tendo eventos mas na semana que vem a gente vai estar comemorando a International Education Week que é a Semana Internacional de Educação um evento do Departamento de Estado do governo americano que celebra a diversidade no contexto universitário nos Estados Unidos diversidade de vários níveis e a gente vai fazer algumas ações aqui focadas em Recife na próxima semana então aqui já tenho o convite para vocês participarem conosco dessas atividades e seguirem também a gente que é o arroba Globo Educar a gente custa muita coisa que pode ser de interesse tá e com isso eu finalizo aqui a apresentação aqui tem os nossos contatos os sites o nosso e-mail para que vocês possam enfim seguir com os próximos passos dessa jornada caso tenha interesse vai ser um grande prazer para a gente muito obrigada obrigada Daniele pela sua apresentação realmente muito enriquecedora esclarecedora nos traz aí muitas informações que acredito que muitos nós também não tínhamos excelente vamos agora abrir a parte das perguntas então inicialmente deixa eu ver aqui no chat temos o André Nascimento que traz duas perguntas para o Madison então essas disciplinas com relação às disciplinas Madison elas serão categorizadas como eletivas como então inserir como trazê-las né para dentro do programa veja via de regra essa questão de como se dá o aproveitamento da disciplina acontece né a partir do programa de pós-graduação então até o momento não tem tido nenhum tipo de restrição até porque é um dos elementos né de avaliação da sucupira essa questão do posicionamento dos estudantes dos professores nesses processos de internacionalização e conta inclusive né com o redimensionamento agora de todas as questões de internacionalização com é a modalidade virtual essas disciplinas também contam seja na virtualidade remotamente seja também cursando a disciplina de maneira isolada ok é com relação a proficiência qual agenda de provas de proficiência onde os alunos podem encontrar veja é a gente está fazendo atualização do site da DRI com relação a essa demanda que tem chegado bastante no primeiro instante nós estamos atendendo o pessoal do edital cap sprint que eles precisam para as próximas semanas o mais rápido possível demonstrar a proficiência nós colocamos um e-mail vou colocar novamente que é o proficiência arroba o FBE por BR onde nós estamos lidando com esses agendamentos e essas questões tanto relativos ao TOEFL de maneira geral quanto a outros testes como o DELI o DELF de francês né e aí a gente pode apresentar esses agendamentos porque nós ainda estamos num processo de certificação enquanto centro veio a questão da pandemia e isso fez com que a universidade retardasse um pouco esse processo de certificação e autorização então a gente está atuando como um parceiro junto aos entes que atuam com TOEFL e outros testes né então eu acho que essas informações a gente ainda não veiculou de maneira muito pública porque vai muito da agenda de um outro ente de uma outra entidade que a gente não consegue interferir diretamente mas é só escrever para esse e-mail que eu coloquei no chat e a gente passa as informações enfim mais específicas inclusive sobre o desconto institucional que nós temos perfeito outra pergunta aqui da Maria Isabel esses cursos são apenas para pós-graduação ou é possível fazê-los durante a graduação? Nós temos se forem os cursos tanto tanto o curso de a mobilidade ela existe tanto na graduação quanto na pós-graduação seja ela presencial seja ela remota o que vai diferir um pouco é porque essa fluidez no exterior nas universidades estrangeiras a gente não tem as coisas tão bem em caixinhas e gavetas como no Brasil então a gente tem a coisa da graduação da extensão e da pós-graduação e elas se comunicam entre si mas de certo modo não se comunicam no exterior desculpem no exterior isso é um pouco fluido é um pouco flexível então assim mas o que eu quero dizer é que quando a gente apresentar as disciplinas virtuais eu acho que a pergunta é mais focando nisso quando nós tivermos as disciplinas virtuais nós temos um rol de disciplinas para a graduação e um rol de disciplinas da pós-graduação de maneira geral tá e também vamos ter um rol de disciplinas que elas podem servir tanto para a graduação quanto para a pós-graduação a gente está fazendo essa diferença porque eu sei que talvez possa gerar algum tipo de dificuldade para aproveitamento se o aluno da pós ele cursa algo que está estritamente ligado à graduação enfim varia de programa para programa essa percepção como eu disse a vocês mas tentando ser bem objetivo na resposta as disciplinas virtuais nós teremos tanto para a graduação quanto para a pós-graduação Ok, Madison e tem uma Simone é uma pergunta da Simone que é a seguinte com relação a disciplinas exteriores elas serão custeadas apenas para alunos bolsistas? Não as disciplinas de maneira geral elas são abertas para qualquer tipo de estudante seja ele bolsista ou não o que nós estamos tentando é criar editais e procedimentos mais inclusivos através de parcerias diversas então assim a gente vai até abrir um edital um chamamento amplo para parceiros privados financiarem determinadas iniciativas seja na graduação seja na pós-graduação hoje em dia nós temos um parceiro muito grande isso não é só da UFPE é das universidades brasileiras de maneira geral que é a instituição o Banco Santander nós temos os editais e aqui não é nenhuma propaganda é uma realidade enfim temos vários editais que a UFPE é contemplada a USP é contemplada a UFMG é contemplada então nós estamos também alinhando essas parcerias para que possamos ter uma mobilidade mais inclusiva a grande questão da mobilidade hoje em dia da mobilidade internacional é que de certo modo ela não consegue incluir tanto então a mobilidade geralmente tem um gasto que nós sabemos é preciso de um planejamento financeiro muito concreto e absoluto mas aí a gente quer pensar numa mobilidade dentro da UFPE que ela possa incluir e possa permitir que alunos de diversos matizes e experiências tenham essa experiência global Obrigada Madson então agora uma pergunta aqui para o Marcelo ele até respondeu mas é bom a gente expor bem rapidinho o auxílio à mobilidade Vicente que é fluxo contínuo na FACEP pode ser solicitado para a mobilidade ao exterior? Foi muito boa a pergunta de Moacir foi muito interessante porque muita gente não sabe disso o auxílio à mobilidade Vicente da FACEP ele pode sim ser utilizado para viagens ao exterior ele essencialmente vai custear sua passagem aérea e meses de bolsa em modalidade mestrado ou doutorado a depender do seu nível pelo limite máximo de seis meses se você entrar no sistema AgilFAP e for lá solicitar bolsas e auxílios e escolher a modalidade AMD você vai ter lá todo o seu cadastro para você fazer vai inserir um plano de trabalho e vai marcar a opção exterior que é para os casos excepcionais ou seja para projetos que realmente tem uma vertente de cooperação internacional muito forte que vão ser avaliados e sendo aprovado vai receber passagem aérea e no máximo seis meses de bolsa perfeito perfeito obrigada Marcelo então pelo adiantado tempo ainda temos uma pergunta que é da nossa docente lá do programa do PPGIT que é a Maria Carolina era a pergunta para a Daniele essas fundações que você citou tem fluxo contínuo ou é de tais específicos? Normalmente elas têm esse fluxo contínuo em geral oferecem anualmente as mesmas oportunidades e por vezes acontece de terem novas oportunidades algumas inovações mas em geral todo ano são oferecidas e tem editais específicos para cada ano então é uma ótima pergunta da Carolina porque justamente o aluno pode se preparar antecipadamente então ele pode observar quais são as bolsas que normalmente são oferecidas por essas fundações e instituições para que daí ele possa se preparar adequadamente para futuras seleções seja do ponto de vista linguístico acadêmico ou de documentos então seria isso tem uma pergunta também do André Nascimento existe algum desconto para os pós-graduandos ou alunos das federais? eu ainda vou a mais se posso ver a pergunta seria na aba no curso de inglês ou para a parte de testes? ou as duas coisas? para as duas coisas do ponto de vista de testes a gente aqui na aba é um centro aplicador do TOEFL por exemplo então a gente aplica o TOEFL desde que ele começou até antes de ser a versão do computador é bem antiga essa parceria a gente aplica tanto nas unidades de aflitos como de boa viagem e vem aplicando até desde meados de junho aqui a gente fez uma pausa e vem aplicando com 50% da capacidade aqui como a gente é só o centro aplicador a gente não tem nenhuma autonomia do ponto de vista de descontos e eu não conheço realmente sobre descontos agora é uma coisa que se vocês quiserem podem entrar em contato conosco a gente tem um contato muito forte com o ETS que é a organização que coordena o TOEFL e eu sei que o ETS tem muitas ações também de de fomento de auxílio à mobilidade então às vezes já aconteceu da gente conseguir vouchers para alunos é claro que em contextos bem específicos esses vouchers o aluno pode fazer no caso a inscrição gratuitamente utilizando descontos realmente eu acho mais difícil eles conseguirem porque todo o processo é meio que centralizado no site do TOEFL então eu acho que eles não conseguem fazer essa diferença mas de qualquer maneira a gente pode fazer uma coisa que eu queria pontuar também é que o TOEFL ele não é o único exame solicitado então o aluno também pode ser estratégico nesses custos analisar que outros exames são aceitos naquela modalidade naquele programa atualmente por exemplo a gente viu um movimento especialmente para graduação mas em alguns casos de mestrado também de instituições aceitando duolingo nesse cenário de pandemia então é um teste que é bem mais competitivo do ponto de vista financeiro é claro que é um teste completamente diferente do contexto do TOEFL e IELTS por exemplo mas é um teste que enfim está aí então vale a pena dar uma olhada é algo que pode ser aceito dependendo do cenário e aqui na aba aí sim a gente tem descontos para universitários tem descontos para professores então para quem tem interesse em fazer um curso de inglês aqui seja na modalidade presencial híbrida ou através do nosso aba online que aí são modalidades diferentes vale bem a pena contatar a nossa secretaria para entender quais são os descontos possíveis tem descontos inclusive baseados também nas notas dos alunos então quanto maior o coeficiente de rendimento maior o desconto também para estimular também isso e no caso dos cursos online que a gente tem aqui são cursos também que são até bem mais baratos também e vale a pena ele funciona meio que naquele modelo de você contratar mensalmente então vale a pena checar e se precisarem de qualquer coisa também podem me contratar diretamente vou colocar até meu e-mail aqui Ok, bem rapidinho se você puder informar a Maria Carolina está perguntando o custo aproximado desse TOEFL Ah, sim o TOEFL ele atualmente custa 215 dólares e com o dólar como está é uma pequena fortuna né a gente não é nem o pagamento nem é feito com a gente porque a gente é uma autonomia é tudo direto pelo site a gente nem assim recebe né diretamente nem perto disso mas é como funciona no mundo inteiro para poder realmente financiar como o modelo de como o teste funciona todo o rigor de segurança investimentos que eles fazem tá certo Perfeito Obrigada Daniela e obrigada Marcelo pela presença de vocês e pelas palestras bastante esclarecedores pessoal a gente vai dar agora uma pausazinha bem rápida porque às 13 horas retornaremos o que pontualmente para a próxima palestra tranquilo então desde já agradeço bom almoço a todos e até mais muito obrigada tchau tchau obrigada eu solicito as pessoas que estão aqui na sala que permaneçam aqui na sala como vocês sabem gente o limite de pessoas na reunião é 100 então para contar a presença e etc de quem já está aqui é melhor ficar desliga o som desliga o áudio e vai almoçar mas não sai da sala por causa da presença obrigada até mais e aí e aí